Fala galera, bem-vindo a mais um dos nossos podcasts, hoje como eu sempre digo, muito especial com o meu grande amigo, professor, empresário e algumas coisas mais que ele vai falar agora, Fábio Gurgel. E aí Fábio, como é que tá? Prazer enorme, sucesso total. É, hoje é um muito especial, né, vamos dizer, agora são, a gente combinou mais ou menos umas nove e meia da manhã, né, vamos fazer como estreia, mas é um momento diferente porque de manhã cedo, tu funciona bem de manhã, Fábio Gurgel? Eu, muito bem. É mesmo? Muito bem, é. Que horas tu acorda, mais ou menos? Cinco e meia. Cinco e meia? Que nem a Karina, querendo de manhã acordar cinco e meia. Eu adoro amanhã, amanhã pra mim é um momento mais produtivo da minha cabeça, assim, e antigamente eu não conseguia nem treinar de manhã, era bem difícil. E hoje eu prefiro fazer tudo de manhã, cara. É mesmo, às cinco e meia da manhã, Fábio. É, quando a gente marcou o podcast de manhã, eu falei, será que o Verdun vai aparecer? A dúvida era assim. Não, eu boto, tu não tem noção quantos, eu boto assim, ó, eu botei sete e vinte, sete e vinte e cinco, sete e quarenta. Claro, eu não fico, mas eu tenho medo de não acordar. Entendi. Eu sei que vai ter vários, né, vai ter vários, e eu tô sonhando, tô sonambulando. Tá ligado, tá ligado. Sonâmbulo total. Você até acorda, mas não acorda. É, é isso. Até levanta, mas não acorda. Mas eu também questiono a Karine também, por cinco e meia da manhã, claro, a Karine fala, vai levar as gurias, tem que se preparar, não sei o que, mas cinco e meia da manhã, tu acha que, mas sempre foi assim ou depois de uma idade acontece isso? Cara, não sempre foi assim. Quando eu era mais novo, eu tinha dificuldade de fazer atividade física de manhã, pra mim era difícil e tal. E aí eu fui acordando mais cedo por entender que eu produzia melhor nesse horário. É o horário que a casa tá silenciosa, que ninguém acordou ainda, então é o horário que eu faço a minha leitura, faço meu café com calma, né, eu organizo meu dia melhor de manhã. E quando eu saio pra treinar também, eu saio pra treinar em jejum, então de manhã é melhor pra mim. E, cara, eu já ganho o dia, o dia já sai produtivo, sabe, eu acho que é, se você começar o dia no meio da manhã, parece que você tá atrasado, sabe? Tem um monte de gente fazendo na tua frente, eu não gosto muito dessa sensação. Ainda mais em São Paulo, né? São Paulo não para, é impressionante aqui, né? É, que seja amanhã do trânsito. Tu vê as pessoas, já tá todo mundo no trânsito, correndo, isso aqui. Outro dia eu botei no GPS, deu dois quilômetros e meio, deu vinte e poucos minutos. Eu fiquei como assim, velho, não tá errado, isso aqui tá errado, não é normal, né? Aí tu acorda cinco e meia, daí tem a função, tu falou que todos os dias tu acorda e dá uma lida. É, minha rotina é ideal, às vezes eu não consigo, mas a minha rotina ideal é essa, eu acordo de manhã, faço pelo menos uma hora de leitura e aí saio pro dia, vou treinar, vou fazer minhas coisas pro escritório, vou trabalhar e tal, mas a leitura eu tento manter como uma rotina sagrada, cara. É um hábito muito saudável pra mim, muito importante. Em vez de pegar como todo mundo faz, a maioria das pessoas, o telefone, tu pega o livro. É, então, acho que esse é um assunto, cara, importante até da gente falar assim, as pessoas estão muito consumindo informação, porque nada mais é do que a rede social, é um veículo de informação, é de conexão também, mas é bastante de informação, as pessoas se informam muito pelas redes sociais. E eu acho que é um, sempre tem um viés muito perigoso, pô, em quem que você vai acreditar, né? Você tem ao mesmo tempo a notícia sendo colocada com duas faces totalmente distintas. Onde tá a verdade daquilo ali? Quando você consome aquilo na velocidade da rede social, você tem uma tendência muito grande a ser ludibriado, a acreditar no que não é fato. E aí quando passam os dias, aquela notícia já mudou. Aí você fala, pô, fiquei dois dias achando que era um negócio, agora já é outro. Aí passa uma semana, já mudou de novo. Aí daqui a um tempo você vai ver que aquilo nem notícia era, né? E você fica sendo consumido por aquilo. Então acho que eu entendo que a leitura, ela é muito, e claro, você também tem que escolher o que você lê, né? Porque também tem coisa ruim na literatura. Mas a chance de você, pelo menos entender o que aquele autor pensa, assim, de uma forma mais densa e verdadeira, me parece ser uma fonte de informação muito melhor, entendeu? Das coisas que realmente importam, né? E sobre essa notícia imediata, né, que tu acabou de falar, né? Por exemplo, tu, as pessoas não procuram em saber a verdade, né? Viu ali, pô, é verdade. Antigamente, né? Na nossa época, né, Fabi, era a televisão falava, acabou. Era a verdade aquilo ali. Não tinha como saber se não era. Porque era o único que a gente tinha, né? Então, agora, pensa como a gente era manipulado, né? Se você tem uma fonte de informação que fala e todo mundo acredita, e se essa fonte de informação não estiver falando a verdade? E quem garante que essa fonte... O que está ficando provado com a rede social, e esse é o lado positivo da rede social, é que você não tem mais o monopólio da informação. Quer dizer, você vai ter a TV Globo falando uma notícia, e você vai ter a rede social inteira falando que aquilo não é verdade. E aí você vai tirar a tua conclusão. Pelo menos tem esse benefício da rede social, né? Mas o que eu defendo é que as coisas deveriam ser consumidas de uma maneira muito mais calma e tranquila, com muito menos essa ansiedade da notícia. Eu acho que ela é muito prejudicial. A notícia que vem de primeira mão, ela é sempre... Deveria ser sempre lida como o que essa pessoa está querendo me contar. Não é o fato. Não é exatamente o fato jornalístico. Olha, aconteceu isso. Que sempre tem a leitura. Por que essa pessoa está querendo me contar desse jeito? Aí quando você vai lá, tem outra pessoa contando de outro jeito. E qual é o fato verdadeiro dessa história? Esse discernimento é muito difícil das pessoas terem. Por isso que eu acho que elas deveriam se afastar bastante de consumir mídia, esse consórcio de mídia que a gente está acostumado. E também a rede social com bastante parcimônia, assim, escolhendo as pessoas certas que ela vai consumir. Como é rápido, né, Fábio? Porque, por exemplo, eu cansei de ver um negócio. Pô, eu não acredito. E já, pum, já mando para muita gente. Já manda a notícia, o que for ali. Às vezes nem negativo, digo, do geral, assim, né? Aí tu mandou e já mandou. E aí? A pessoa já vê. Mas eu te falei, eu acho que as pessoas não estão... Vê a notícia já em review para todo mundo e não estão preocupadas em saber se é verdade ou não. É, esse é um outro ponto, assim, por quem enviar a notícia para alguém, né? Qual é a necessidade de... É quase que um fofoqueiro potencializado, né? Virtual. Virtual, que consegue espalhar a fofoca mais rápido. Mas qual é o benefício disso, né? E você corre esse risco de você estar compartilhando uma coisa que, cara, amanhã não é verdade. De repente você compartilha um negócio com alguém, você não sabe qual é o desdobramento daquela informação, sei lá. Ah, eu não compartilho nada. Não? Não. Nem coisas boas, assim? Não, nada. Nem coisas boas. Eu não sei se é boa. Eu faço... Não, não, por exemplo, uma frase legal. Por exemplo, outro dia até quero falar contigo sobre isso, sobre o ego. Achei muito legal. Bandei para todo mundo, porque achei muito legal o que tu falou. Não, mas aí, assim, aquilo não é uma notícia. Aquilo é uma opinião do Fábio. Aí você fala, puta, eu concordo com a opinião do Fábio, cara, vou mandar. Isso é diferente. Eu não estou compartilhando uma coisa que, assim, uma notícia que eu soube e que seria a fofoca. Se tem uma notícia, eu vou compartilhar com o Verdun para ele saber também. Cara, qual é a garantia que eu tenho que aquela notícia é verdade ou não? Eu acho perigosíssimo. Eu acho engraçado também, às vezes, agora, acho que menos agora, mas antigamente, as pessoas vazavam as imagens do telefone. O ex-namorado botou alguma coisa da mulher. Era engraçado porque saía a mulher, ou pode ser a mulher ou o homem, né? Porque hoje em dia tem que falar sempre dos dois lados, senão, ah, já faz um escândalo. Então, por exemplo, a mulher ou o homem tem um escândalo, as duas imagens, desnudo, o que for ali, na hora do sexo, eu não sei. Uma notícia. E a pessoa saía pedindo para não repostar. Aí, por quê? Inverno para todos. Não era nem para os amigos, para todos. Que viagem, porque a gente tem essa vontade de ir, né? Tipo, a pessoa pediu para não, por favor, não mande. A pessoa chorando, não, por favor. Mas, não, não, para aí. É, então, mas aí pensa que isso pode ser contigo, isso pode ser com a filha tua, isso pode, né? A rede social é cruel, né, cara? É muito cruel, assim, esse poder de você denegrir a imagem das pessoas e, assim, esse cancelamento, né? É tudo muito cruel. Você tem que, né, ficar falando com cuidado, porque, de repente, se o Verdun falar alguma coisa e alguém não gostar, o cara vai lá na mídia e bota um monte de coisa, o Verdun é conhecido, isso vai atrapalhar ele. Cara, não é uma loucura, entendeu? O que as pessoas têm a ver com a vida dos outros, sabe? Mas as pessoas adoram isso, né? Até a chamadinha, por exemplo, agora no YouTube, que a gente botar uma coisa, se você botar um negócio muito que chame a atenção, a Fábio Gurgel falando não sei o quê, daí tu, opa, eu quero assistir. Ah, é, tá, tá. Entendeu? Eu bota... É um clickbait ali, né? Eu escolho muito a imagem também do negócio, quando eu vou fazer um post legal, de uma brincadeira, alguma coisa, eu boto uma imagem que vai chamar a atenção. Que nem, eu acho que é que nem quando a gente vê um filme, né? Eu vi o filme, tinha o nome do filme, o título, mas eu ia pela capa também. Puta, a capa é irada, eu quero ver. Não, então, mas isso aí eu entendo que é um pouco mais profundo até, né? É a arte do copywriting de fazer, cara, como é que o ser humano, no que o ser humano se atrai? E aí o cara vai, cria uma headline que você vai falar, puta, cara, eu quero saber o que tem aqui dentro. É que isso foi ficando de um tamanho que tudo que importa agora, não importa a verdade de fato, importa que eu vou botar uma headline que todo mundo vai querer clicar. Vou te dar um exemplo dessa semana. Essa semana, não sei se você acompanhou, o Trump fez um speech lá no evento que ele estava, falando sobre uma crise do setor automobilístico. Eu não, não esqueço. E ele usou um termo que falou assim, cara, se isso acontecer, se a China montar as fábricas no México e tal, e isso acontecer nos Estados Unidos, vai ser um bloodbath, que é um termo econômico, para uma crise financeira gigante naquele setor, tá? Ele estava falando do setor automobilístico. O que a imprensa fez? A imprensa que, obviamente, é contrária ao Trump. Botou uma... E ele dizendo, se eu não for eleito, é isso que vai acontecer. A headline era, Trump disse, se não for eleito, vai ter um banho de sangue. Puta que pariu, esses caras são foda. Aí você olha aquilo, pô, você vai clicar, como assim um banho de sangue? A história não tem absolutamente nada a ver com o que a headline quer dizer. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas em informar as pessoas. Com banho de sangue. Elas estão preocupadas com o clickbait e enfraquecer um lado ideológico que seja oposto ao delas. Então, acho que... E quem está do nosso lado de consumo dessas coisas é que tem que se proteger. Não adianta a gente falar assim, ah, mas a mídia deveria ser melhor. Ah, isso aí eu... Tudo bem, você pode desejar que ela seja, mas a realidade não é essa. A realidade é que as pessoas vão continuar fazendo cada vez mais para que você clique onde elas querem clicar. Como que eu posso me proteger desse tipo de informação? Porque é basicamente consumir muito menos essa mídia e se informar muito mais através de conhecimento real do que de notícia de última hora. E as pessoas, é verdade, o negócio está impressionante, né? Se tu olhar no teu telefone, cada pessoa olhar no seu telefone, quanto tempo eu usei o telefone hoje, é muitas horas. Tu já deu umas quatro horas e meia, né? Não, eu já dei quatro horas e meia. Acordei às cinco e meia da manhã. Sonâmbulo? Não, o sonâmbulo também pega. Pega também? Claro, ele pega também. Tá usando. Tá usando. Por isso que eu vejo, uai, mas como assim? É, eu e o sonâmbulo que estamos usando o telefone. Já é uma desculpa, né? Você tá dividido por dois aí. Tá dividido pelo menos é por dois. E aí, Fabio, tu acha que... E tu conseguia imaginar... Eu não tinha a ideia que um dia as redes sociais, né? Quando falavam, me lembro direitinho, quando falavam, não, vai ser um dia mais forte que a televisão. Eu não acreditava. Eu falava, não tem como. A televisão é muito forte. Já chegou nesse ponto, tu acha ou não? Cara, eu acho que sim. Eu acho que... É que assim, se a gente falar de Brasil, eu acho que no Brasil ainda as pessoas consomem muita televisão. Mas é... Eu acho que a tendência é claramente essa, né? Claramente a rede social. Tanto é que existe uma... Assim, um esforço muito grande das pessoas em controlarem a rede social, né? Porque se eles controlam a rede social, vira de novo uma TV. Imagina se o governo tem a condição de controlar a rede social. Ele vai falar, bom, se eu controlo a rede social, é igual... É a mesma relação que eu criei com a televisão. Vai virar tudo um bloco só de mídia e vai ser uma informação só, a informação que eu quero. Eu acho que esse que é o perigo. Porque é óbvio que é muito complicado de você concorrer com a rede social hoje. Acho que a rede social já é mais forte numa camada da sociedade. Mas isso que tu falou de o governo querer controlar, isso eu acho que é fácil, né? Não é difícil pra eles, né? Controlar do jeito que eles querem. Depende do governo, claro, né? Eu acho que depende do governo, depende do povo. Eu acho que a gente vive hoje no Brasil talvez um momento delicado, mas a vontade do governo é sempre controlar. Em qualquer lugar. Todo governo quer controlar. E eu acho que a gente tem que ter as ferramentas pra não deixar isso acontecer, né? Senão você vai perdendo devagarinho as suas liberdades, né? Quando você vê, você não tem mais nenhuma. Tu usa, Fábio, tu usa bastante o telefone, assim, mas tu consegue te controlar bem ou não? Quando tu vai dormir, por exemplo? Cara, eu tenho... Eu diria que eu tenho fases, assim, de onde eu tô mais usando. Mas eu não acho que eu tenho naquele nível de viciado lá, no nível 10. Nível 10. Nível 10. 10 plus. Eu não acho que eu tô nesse nível, assim, eu tento me policiar. Mas às vezes eu fico um pouco mais, né? Normal. Acho que aí, a Carola, a gente tem essa... A gente se dá o toque e fala, ó, tá demais, hein? Tá tipo... E a gente fala, porque é verdade, entendeu? É, eu vejo também, às vezes, eu vejo que muito, eu assisto, acompanho muito o Romulo Barral e eu vejo algumas coisas, assim, eu tenho que fazer isso, tu fica na divisão entre a Joana quer brincar, minha filha, a Joana pequena quer brincar e eu tô no telefone, não, só um pouquinho, não sei o que, depois eu puto, me arrependo, assim, fico puto, fico pensando, uma guria queria brincar comigo, eu fiquei no telefone, o negócio de repente nem era tão importante, eu tô ali. Não, certamente não era importante, né? Pensa assim, de todo o tempo que você fica no teu telefone, cara, o que que é importante? Nada. Sim, muito pouca coisa é importante. Então, se você tivesse uma disciplina de olhar o telefone duas vezes por dia, você não ia perder absolutamente nada. Mas a gente, eu acho que essa ferramenta, ela tem uma, por isso que ela é genial, né, assim, quem pensou nisso, não, quem pensou nisso, pensou num negócio sensacional, né? É dopaminérgico, você fica ali rodando e tendo pequenas pílulazinhas de surpresa, de prazer e tal, e você vai rodando aquilo sem parar. O cara aprende também, né, Fábio? Eu já cansei de aprender várias coisas também. Não, claro. O cara aprende também, bastante. Cara, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, a quantidade de podcasts, de papos legais que tem, de mensagens bacanas, tem muita coisa. E o algoritmo vai te ajudando, né? Se você é um cara que consome aquele tipo de conteúdo, ele vai te botando cada vez mais aquilo e você fica rodando quando você vê se tá uma hora rodando. É um cara muito inteligente o negócio, né? É muito inteligente, mas você, por outro lado, sabe que isso não é a melhor forma de você se desenvolver, de você se informar. Então, cabe a você ter a disciplina de não permitir que você seja, de certa forma, controlado pela mídia social, né? Falando um pouquinho agora, mudando de assunto, assim, sobre a nossa arte, né, Fábio? A luta, né? Como é que pode, eu fico pensando, às vezes, assim, como é que a luta me levou pra tantos lugares, né? É impressionante, né? Porque a gente tá num lugar, né? Você até brinca, tu me conhece muito bem, dos padinhos, né? Tem muitos padinhos, não sei o que. Os caras querem estar contigo. Sim. Como é que é, né? As pessoas querem estar contigo de qualquer jeito, a pessoa fica nervosa de falar contigo, a pessoa chega, aperta a mão, tá suando, né? Até brinca, eu te falo também que as pessoas, aperta a mão, tá pingando suor, daí eu pego, já aproveito e dou uma limpada nele mesmo. Pô, tu é o cara, hein? Valeu. E dou aquela aqui, ó. Pô, o suor do cara. Se eu tô com a mão suada, eu não aperto a mão do cara. Deu um abracinho por cima do homem. É, tese também, né? Porque eu vou pular. A defesa do pessoal, né? Porque às vezes o cara vem, e às vezes aconteceu também, de um cara vir de regata. Regata suada. E eu assorto, então, e pá, e aquele... E eu, claro, o mais difícil de acontecer comigo, eu sou mais alto. Você é muito alto, é. Né? Mas, e às vezes, eu até brinco também que, quando não tá muito bem fisicamente, a pessoa te abraça na anca, né? Ela quer pegar na anca, tu puta. E tu vê que a pessoa ficou constrangida, a pessoa meio que tira a mão. Não, com o seu maracinho já comigo. O pessoal te abraça e dá aquela pum, a pessoa pega e dá aquela afastadinha, ou assim, sabe? Não, é muito engraçado, mas falando sobre, justamente, de levar pra vários lugares, né? Um lugar que eu nunca imaginaria era Tchétiena, por exemplo. Eu conheci o mundo inteiro com a luta, né? Morei na Croácia. Como assim? Morei na... Por quê? Pela luta me levou. Onde é que tu te surpreendeu, assim, lembrando agora, assim, um lugar... Pô, eu não acredito que eu conheci isso pela luta, né? Cara, eu acho que, assim, a... Eu acho que, pô, a época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Uma geração à frente da tua, era embrionário, né, cara? Era o Rio de Janeiro, só. A gente ia lutar os campeonatos em Niterói, né? Tipo, era o mais longe que você ia lutar um campeonato era em Niterói. Tinha que atravessar a ponte. É. E aí, depois, você vê essa explosão mundial, né, cara? O jiu-jitsu em todos os lugares, campeonato no mundo inteiro. E aí, o jiu-jitsu, do jiu-jitsu se deriva ao vale-tudo, que vira o MMA, que, cara, que vira um negócio impressionante, assim, da quantidade de fã, da audiência, né? Até do dinheiro envolvido, né? Acho que tudo isso é evolução do esporte, é muito legal. Eu acho que uma experiência que é marcante e que eu tive a oportunidade de vivenciar, também, como vários outros professores e atletas de jiu-jitsu, é, pô, o jiu-jitsu tá dentro do palácio de Abu Dhabi, né, cara? Bah, que loucura isso aí. Você treinar com... Passar uma semana dando aula pro shake e tendo acesso a um cara que... Que é quase intocável. Quase intocável. Quase intocável. Porque é o que ele gosta, né? Então, ele realmente é a faixa preta de jiu-jitsu mesmo, de verdade. Treina. Aí tu falou, o cara é duríssimo. Como é que eu não tenho medo, por favor? Shake Tarnum. O Tarnum. Que é super amigo do Renzo, né? Quer dizer, o jiu-jitsu entrou dentro do país através dele. Que loucura isso aí. Ele criou a DCC, né? Então, é uma... Realmente é um... A gente pensa assim, a gente foi lá atrás e quando a gente começou, quando a gente imaginaria que o jiu-jitsu estaria nessa posição? Eu acho que o jiu-jitsu hoje vive o maior hype da história, né? Você vê um podcast do Joe Logan, que é talvez hoje o maior comunicador do mundo. Fala de jiu-jitsu... Direto. Direto. Ele tá falando com o cara sobre física quântica e ele dá um jeito de colocar o jiu-jitsu na história. Então, a gente direto ele assiste bastante. Direto, eu assisto bastante, cara. É um podcast que eu gosto muito. O cara é o pioneiro dos podcasts. Eu acho ele muito bom mesmo, assim. Eu acho que ele é um cara ponderado, acho que ele é um cara inteligente. Ele fala com todo mundo, com todas as tribos. Eu gosto bastante do podcast dele. Tem um podcast do Joko, que também... Eu não conheço o Joko. O Joko Willink, que é o Navy Seal. Joko Willink, que é um podcast bem grande nos Estados Unidos também. Ele também é a faixa preta do Dean Lister. Ele fala de jiu-jitsu o tempo inteiro. Então, são grandes comunicadores hoje que falam do jiu-jitsu. Quando a gente vai falar de Brasil, falar de São Paulo, a quantidade de gente no mercado de trabalho, em posições de liderança, e que são praticantes de jiu-jitsu, que são faixa preta de jiu-jitsu, isso é gigantesca. É gigantesca. Então, acho que o jiu-jitsu ultrapassou um deserto na década de 90, que a gente chama da época de sobreviventes, que era uma imagem ruim. Era uma imagem deturpada. Era uma imagem deturpada do que era o jiu-jitsu de fato. Mas a gente atravessou esse deserto e a gente está num momento bom. Então, é garantia de que você vai se seguir para sempre? Não. A gente tem que continuar fazendo um bom trabalho, entregando um bom trabalho, fazendo as pessoas realmente entenderem os benefícios do jiu-jitsu para a vida delas. Acho que isso é que vai alargar a nossa audiência. É esse público que te assiste. É o cara que gosta de luta. Então, quanto mais... E eu defendo isso já há bastante tempo. A única forma das artes marciais se tornarem profissionais de uma forma autossustentável é aumentar a base de praticantes. Não tem outro caminho. Talvez o UFC seja um caso isolado, porque qualquer um assiste o UFC. É uma briga dentro de uma jaula. Quero ver a briga. Qualquer um gostaria. Mas quando você fala de jiu-jitsu, é impossível. Jiu-jitsu, quem não entende, acha chato. É verdade, tem razão. Não é uma briga. Não entende a regra. É técnico, é detalhe, a regra. O cara não entende. Então, quem entende? O praticante. Então, se a base de praticantes não aumentar, como é que você aumenta o profissionalismo no esporte? Não tem como, né? E é legal, como tu falou agora, se a pessoa quer achar chata, mas depois se essa pessoa que achava chata, se entra no jiu-jitsu, vicia. Fica encantado, é. Fica encantado com o negócio, com a técnica, com a estratégia. O cara começa a entender a dificuldade. O problema é esse. O cara não sabe nada, o cara acha aquilo, ah, dois caras se agarrando ali. De kimono, como assim? Não tem nada. Mas quando ele entende a dificuldade, ele vê a beleza. É impressionante. O jiu-jitsu me impressiona a cada dia, Fábio. Eu fico impressionado porque como é que eu mais dou o exemplo, vamos falar do Cobrinha, o Super Grand Slam. Até falei outro pro Muzi também sobre isso, né? Que ele não é Super Slam, ele é o Super Grand Slam. É uma coisa que ele, tiveram que fazer pra ele, né? Um cara que tem 75 quilos, 70 quilos, né? Competia até 68, às vezes, também, né? 67, é. Imagina. E o cara pega, rola comigo, tem uns 114, 115 quilos, e me finaliza. Como assim? Entendeu? Como é que pode? A diferença é tão grande. Pô, eu entenderia se eu não soubesse o grandão, todo fortão, sem saber jiu-jitsu. Pô, tudo bem. O cara é técnico, mas eu sei jiu-jitsu também. Eu entendo jiu-jitsu também, entendeu? Então como é que pode isso aí, né? Como é que essa diferença, assim, é muito... É impressionante, né? É, eu acho que o jiu-jitsu evoluiu muito, continua evoluindo, né? O jiu-jitsu que a gente praticava há alguns anos atrás é diferente hoje. É evolução técnica, as pessoas vão descobrindo coisa nova, né? O cobrinha é um exemplo disso, mas depois do cobrinha já tem outras pessoas fazendo diferente do que o cobrinha fazia. É uma constante, né? É uma evolução e a técnica é o que manda, né, cara? Não é a força, não é o tamanho, não adianta. Então a... E quando... Talvez quando você sabe o jiu-jitsu, você quer fazer e aí fica mais fácil pro cara, porque não é que você tá querendo arrancar tudo usando somente a força, que obviamente te daria muito pouco tempo de vida ali na disputa. Mas você tem que trocar técnica, aí na técnica você perde e o cara tá mais atualizado, né? Eu acho que essa é a evolução. Tem essa discussão sempre, né, do jiu-jitsu old school, pro jiu-jitsu novo, que eu acho uma grande besteira, porque é óbvio que o jiu-jitsu novo é mais eficiente, porque é uma evolução... É que a gente fala, ah, o que é melhor, o vale-tudo de hoje ou o vale-tudo há 20 anos atrás? Cara, desculpa, é incomparável. O cara hoje é muito mais completo. O cara traz muito mais ferramentas pro jogo do que o cara de 20 anos atrás. Que loucura, né, Fábio? É impressionante mesmo. Eu respeito todas as artes marciais, mas eu acho que o jiu-jitsu tá superior a todas, né? Assim, no meu ponto de vista, eu respeito, como eu te falei, eu respeito todas que eu conheci, eu acho que cada uma delas servem pra alguma coisa, né? Mas só com aquela arte, não dá pra... De repente, só o karatê sozinho contra uma luta vai... Mas não, sabe, fica meio que preso, mas o jiu-jitsu sozinho vai, né? O jiu-jitsu sozinho, a gente resolve... É, antigamente era isso, né? Antigamente, os varietudes da época da família Gracie era uma arte marcial contra outra, não era o indivíduo, era... Como é que... Eu só tenho jiu-jitsu, você só tem karatê, vamos lá, né? E o jiu-jitsu foi ganhando isso ao longo dos anos, essa... Acho que o jiu-jitsu conquistou esse lugar de arte marcial mais eficiente. Só que depois começa a ter um blend ali, todo mundo se mistura. Pô, todo mundo treina jiu-jitsu. Da mesma maneira que você foi treinar, porra, o Muay Thai. Aí eu vi no indivíduo. Pô, o Verdun conseguiu fazer um casamento do Muay Thai com o jiu-jitsu e com o wrestling, pô, muito bom, e por isso ele foi campeão. Só o jiu-jitsu do Verdun talvez não fosse suficiente, porque ele ia enfrentar vários desafios na carreira que precisaram. Pô, quantos caras você não cauteou, né? Eu acho que é isso. As pessoas têm que... E aí sai essa... Mas se você individualizar a arte marcial, hoje o jiu-jitsu continua sendo mais eficiente que as outras. Fabio, e por exemplo assim, eu faço parte da Aliança também, como aluno do Cobrinha, faço parte da Aliança, e tu já pensava isso lá atrás, ou quando tu foi como líder da Aliança, como general, que a gente chama, tu pensava, já tinha na cabeça de ser a melhor equipe do mundo, como tu é hoje, quantas? Quatorze vezes? É, treze. Treze. Espero que daqui a pouco quatorze. Sei, quatorze. Eu joguei pro universo. Joguei pro universo quatorze. É isso. Como é que é isso? Pô, é muito legal a gente falando do jiu-jitsu, tu vindo, né, como competidor, agora empresário, e ter a melhor equipe do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. É a melhor equipe do mundo e não tem o que falar. É, a gente... Quando a Aliança foi fundada em 93, a gente fundou a equipe com esse objetivo, né? de ser a melhor equipe do mundo, a melhor equipe que a gente puder ser e, consequentemente, a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. E a gente teve sucesso na parte competitiva relativamente rápido, né? A gente funda a Aliança em 93, os mundiais começam em 96, então a Aliança já existia. A gente ganha em 98 e 99, depois a gente tem um racha em 2001 que nossa equipe de competição sai inteira e a gente volta a ganhar 2008 e aí ganha nove anos consecutivos e depois a gente fica ali primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Sempre não pode. Até agora, sempre não pode. Todos os campeonatos mundiais que aconteceram nos Estados Unidos, que foi de 2007 até agora, a gente ganhou 11 e ficamos em segundo nos outros que a gente perdeu. O título. Então, a gente foi primeiro, a gente foi segundo, ganhamos 11 vezes, acho que perdemos 6, se eu não me engano. Então, a gente se tornou a melhor equipe do mundo. Mas o ponto é que a gente entendeu que o jiu-jitsu é muito mais do que isso, né? A gente, em determinado momento da nossa trajetória, a gente entendeu que ser uma escola era mais importante do que ser uma equipe de competição. Que a única forma da gente realmente criar um impacto na sociedade e transformar a vida das pessoas é através de fazer uma escola estruturada. e aí quando você fala pô, então tá, então vamos fazer uma escola, aí a gente já começa a olhar para o lado do business. Pô, como é que a gente vai fazer isso ter sucesso? Como é que a gente vai ter professores de sucesso? Como é que a gente vai ter alunos felizes? Aí, cara, vai desmembrando. E aí é onde começa de fato o trabalho, ter equipe, talvez ter equipe de competição tenha sido a parte mais fácil dessa jornada, entendeu? Sim. E essa parte, como tu falou também do jiu-jitsu para as pessoas normais, assim, né? Que não querem competir, né? As pessoas querem só como, né? Desopilar um pouquinho, dar uma treinada, fazer alguma coisinha. É, então, eu acho que os benefícios do jiu-jitsu que as pessoas em determinado momento da história acharam que era somente a luta, que é onde a gente está naquela época de década de 90 de competição de UFC começando, de Confederação Brasileira começando, isso afastou um pouco as pessoas. O jiu-jitsu ficou totalmente focado em competição e, cara, isso obviamente expeliu as pessoas normais da prática. Era muita competição, muita... Pensa o seguinte, como que uma pessoa poderia ir no treino da Kings na sexta-feira do Spa rimar? Quem pode ir lá? O cara só pode ir profissional. Então você tira da pessoa normal aquela prática. Era o que o jiu-jitsu estava fazendo como um todo. A gente olhou e falou, cara, isso aqui está errado porque a gente vai encolher o jiu-jitsu. A gente tem que... Claro que a competição é importante, mas a gente tem como escola olhar numa lente muito mais ampla o que a gente está oferecendo. E a gente muda, a gente começa a separar os níveis e trabalhar a metodologia e oferecer jiu-jitsu para todo mundo. Quando você olha hoje na academia, sei lá, a gente está indo... Começou hoje o Pan-Americano de jiu-jitsu na Flórida. A gente tem 250 atletas inscritos. 250 atletas inscritos é menos de 1% da base de alunos que a Aliança tem. Quanto são hoje? 30 mil. 30 mil. Quantos países? 31 países. Você está louco. Então, a base de alunos é o que manda na continuidade de tudo. eu só consigo ter uma equipe de competição porque eu tenho essa base de aluno. Não é o contrário. Porque a competição espelha o aluno, não atrai. Então, você criar um ambiente onde o cara possa se desenvolver, onde o cara possa trabalhar um pouquinho da resiliência, um pouquinho da estratégia, um pouquinho do ganhar e perder, ficar confortável ali onde as pessoas normalmente não ficam confortáveis, se testar, a melhorar a saúde física. Tudo isso são benefícios que o jiu-jitsu traz e que, de certa maneira, as pessoas estavam privadas desse acesso. E a autoconfiança, como é impressionante, a autoconfiança. Quando eu comecei o jiu-jitsu, eu vou te falar, sempre fui muito de falar com as pessoas, tudo assim, mas tudo que eu, por exemplo, tenho hoje, que eu me comunico bem com as pessoas, trabalho como comentarista, foi tudo o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me trouxe essa autoconfiança. Saber que você tem capacidade de fazer. É, impressionante. Eu acho que o ponto do jiu-jitsu, cara, que é muito legal, o jiu-jitsu te mostra muito rapidamente capacidades que você não imaginava que você tinha. Ele vai mostrando. Ele vai te ensinando, você fala assim, nossa, eu não tinha ideia de como fazer isso. Tem uma aula que eu gosto de dar quando tem um grupo de iniciantes, eu faço a seguinte de brincadeira, eu boto uma pessoa deitada no chão e falo, imagina que eu tomei um tiro e cair em cima de você. Ah, boa, bom exercício. Eu fico deitado em cima do cara, ou da menina, ou de quem for, boto meu peso em cima, como se fosse uns 100 quilos ali, atravessado, com o peso morto. Em cima da pessoa. E eu falo, sai daí. Bá, quase morre, passei. Aí a pessoa não tem técnica, não sabe sair. Aí eu falo, olha só que situação, eu tomei o tiro e vou morrer nós dois. Porque você não tem capacidade de sair daqui. Uma coisa tão simples. Cara, e aí você pega alguém que sabe, não demora meio segundo, né? É. Pessoal, pum, pum, Acabou. Pode quadril, acabou. Mas, então o juiz vai te ensinando, cara, que você tem capacidades físicas que você pode desenvolver que vão te ajudar em tudo. Que é essa confiança que você acabou de falar. Por que você acha que você pode tudo? Porque você vai falar, pô, eu resolvo qualquer problema, cara. Se eu tenho um cara montado em mim querendo me dar soco que eu sei resolver, eu não vou resolver isso aqui de falar num podcast, não vou resolver num... Não, eu vou te dar um exemplo, então, agora tu vai dar risada. Tem o meu condomínio lá, lá em casa, lá em Floripa. Tem 24 casas só, é um condomínio pequeno, mas é bem legal, assim, um condomínio. E tem a reunião de condomínio, tem que não sei o que, de repente eu tenho que ser síndico do condomínio, não sei o que. Eu falei, nem me viu, né? Mandei mensagem no... Até mandei mensagem no grupo, o negócio é o seguinte, pessoal, eu acabei de chegar no condomínio, não sei o que, vou dizer pra você, eu não vou participar de reuniões, não sei o que, mas tem o outro lado que, ó, qualquer situação extrema, situações que invadiram a tua casa, alguma coisa que aconteceu dentro do condomínio, me chamem que eu vou resolver. Mas não no... Claro que eles, de repente, pensaram que eu sou grande, forte, não, eu posso resolver na lábia, posso resolver... Na diplomacia. Eu posso resolver depende da situação, se é um ladrão de galinha, eu consigo mobilizar esse cara, se o cara tiver uma faca, alguma arma, eu vou conversar com ele, entendeu? Eu vou tentar resolver, isso eu vou conseguir. Então me chamem, mas eu não quero participar de reunião. Conta comigo. Conta comigo, mas só nas situações extremas, né? E falei pra eles, até vai ter agora, eu vou levar um amigo meu, que é o delegado Danilo, porque outro dia, nunca tinham entrado, mas entrou um cara que, como a gente diz, assim, um modo popular, ladrão de galinha, não foi um cara armado, algum querendo sequestrar alguém, não teve isso, né? O cara invadiu, não estava aqui em São Paulo, e vou levar o meu amigo lá, que é policial delegado, ele vai saber aonde tem que fechar os lugares, todos aí, daí eles ficaram felizes, eu falei, eu posso fazer essas coisas. Aí eu queria falar até, anotei algumas perguntas aqui, hoje da manhã, acordei cinco e meia da manhã, fazer as perguntas, são só três, imagina cinco e meia da manhã, quantas perguntas? Três, até umas oito e meia, fiquei pensando nessa esteridão, tem algumas, outras mais, mas a que eu botei aqui, que as pessoas têm mania, isso é bom para as pessoas saberem, querem começar o jiu-jitsu, não, antes de começar o jiu-jitsu, eu vou me preparar, sabe, eu quero me preparar antes, eu começar a correr, não, não, tu não entendeu, tu vai começar o jiu-jitsu, aí tu vai ficar bem, quando tu começar, não tem que te preparar antes, você correr ou fazer musculação, antes de começar o jiu-jitsu, explica mais ou menos isso aí, porque acontece muito isso. Acontece mesmo, porque essas pessoas têm uma ideia, ainda da parte competitiva, esportiva do jiu-jitsu, se ela, se ela olha o jiu-jitsu como o início de algo que ela, né, se propõe a fazer, e aí a importância de você dividir o, o praticante, né, em níveis, dentro da aliança e hoje, o nosso modelo de negócio, o aluno entra na academia, ele faz três aulas particulares, antes de entrar numa aula exclusiva de iniciantes, então eu preparo o cara para a aula de iniciantes, onde ele vai aprender a cair, onde ele vai aprender as noções básicas, ele vai aprender as primeiras posições, ele vai aprender a se situar onde ele está, né, se ele está por cima, se ele está por baixo, o que é guarda, o que é montada, o que é costas, ele vai entender o que é o jiu-jitsu em três aulas. Ele vai categorificando isso aí em três aulas? Três aulas. Três aulas. Normalmente o cara faz isso aí em uma semana, nas nelas de uma semana, são aulas particulares, ele e o professor somente. Depois ele vai para o grupo de iniciantes, onde ele vai aprender as técnicas básicas, o fundamento, por mais 60 aulas. O cara só vai começar a treinar de fato, depois dessas 60 aulas. E o que acontece nesse período aqui? Ele está se preparando, o corpo dele está ficando acostumado a ter alguém em cima dele, a inverter, a rolar, ele está preparando o corpo dele para a atividade. Isso é muito legal. Agora, o que que prepararia o cara para uma atividade como o jiu-jitsu que não é o jiu-jitsu? Nada. Se você ficar fazendo musculação em corrida, você vai ficar fazendo movimentos sempre simétricos, você vai melhorar, obviamente, a sua condição física, a sua musculatura e tal, mas a hora que você tiver que dar uma cambalhota, você não vai conseguir. Você não vai nem saber fazer. Você pode até conseguir, mas você não vai estar preparado para aquilo. Então, o preparo do jiu-jitsu é no jiu-jitsu. Eu costumo dizer que você tem essa linha auxiliar de musculação, que é super importante, ou qualquer tipo de treinamento, ela tem duas fases. A primeira é de auxílio na tua potência física. Eu sou um atleta, eu preciso ter mais força, eu preciso ter mais explosão, então eu vou treinar o jiu-jitsu e vou treinar a preparação física. Aí cada um tem a sua preferência. E tem a outra fase, que é a prevenção. Então, hoje eu faço musculação como prevenção. Eu tenho que fazer musculação para conseguir treinar jiu-jitsu, porque a musculatura tem que estar forte. Mas, sim, definitivamente você não precisa e não deve tentar fazer uma preparação para começar o jiu-jitsu. não tem o menor sentido. E o que mais acontece, eu já vi várias pessoas, ah, sim, sim, eu vou começar. Eu, né, que as pessoas acho que já conhecem o manual do cagalhão, né, como brincadeira, mas é uma brincadeira saudável que as pessoas, pô... Mais verdadeira. Verdadeira. Manual do cagalhão, manual das desculpas, né, porque é uma desculpa. Ah, eu tenho que começar a fazer musculação antes, eu vou começar a correr para fazer jiu-jitsu. Não é assim, não precisa, tu vai aprender no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Porque existem escolas que não estão preparadas para receber uma pessoa. Acontece isso, né, faz muito, né? O cara bota lá, chegou no primeiro dia, já sai rolando, já o cara sai todo machucado, não volta mais. É, total. Isso acontece. Acho que esse foi o grande problema do jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu expulsou muita gente com essa prática. E... Mas acho que o fato da gente estar falando disso bastante, já há bastante tempo, outras escolas começaram a perceber que tem que fazer isso também, e o jiu-jitsu vai elevando o nível. Então, hoje, isso ainda acontece bastante, mas eu acho que a tendência é que isso seja diminuindo, sabe? E que as escolas comecem a atender o aluno de uma maneira diferente. Porque senão é isso, cara, vai bater, vai sair. Outro dia, até te comentei, Fábio, que eu ia te perguntar, eu achei tão legal, até, eu acho que eu até repostei também, mandei, como eu te falei, bem para todo mundo, que eu achei tão legal o que tu falou sobre o ego, né? Eu achei muito legal, eu queria que tu falasse sobre o ego de uma pessoa, como é que funciona, é sempre negativo quando as pessoas pensam, pô, esse cara tem ego, não sei o que, é bom ou é ruim, como é que funciona isso? Então, cara, acho que, assim, tem coisas boas e coisas ruins no ego, mas eu acho que as pessoas tendem a criar uma narrativa de que o ego é ruim, né? E quando as pessoas fazem isso, o que elas querem dizer? Elas querem dizer que talvez elas tenham inveja de quem brilha, porque quem brilha tem ego, a gente brinca lá do teu quarto da vaidade no teu caso, é o quarto da vaidade, estão todos os teus troféus, todas as tuas conquistas, tudo o que você construiu na tua vida, né? Pô, como você não vai ter ego? Se você não tivesse ego, você não tinha feito nada daquilo, né? Então, o ego é um fator necessário para a sua evolução, para você, por que você se desafia para fazer as coisas? Porque você quer alguma coisa para você, né? Esse papo de... Essa visão altruísta de mundo, de falar assim, ah, não, mas eu faço para o outro porque eu sou bom. Eu não consigo acreditar muito nisso. Como assim, faço para o outro, porque como eu não entendi essa parte... Vou te explicar. Se você falar assim, olha, eu sou uma pessoa boa e eu não quero para mim, eu quero para os outros. É. Hum... Estranho, né? Não parece muito verdadeiro. E eu gosto muito do entendimento que é falado por vários filósofos, mas Dostoiévski chama isso da dialética da vaidade, que é quando eu faço uma coisa que me beneficia, mas ao mesmo tempo essa coisa que eu faço está alinhada com o benefício para outras pessoas. Quando eu olho o jiu-jitsu, cara, o jiu-jitsu é a minha vida, é onde eu ganho meu dinheiro, é onde eu construo as minhas coisas, é onde eu, assim, eu pertenço àquilo ali, então quando eu consigo conquistar alguma coisa no jiu-jitsu, para mim é um... É uma massagem no meu ego, né? Quando eu consigo montar uma academia nova, ou quando eu consigo um título novo, o que for, né? É uma massagem no meu ego. Mas ao mesmo tempo, na esteira do que eu estou fazendo, olha quantas pessoas estão beneficiadas. A Aliança tem 30 mil alunos hoje impactados pelo jiu-jitsu, a gente tem mais de mil professores trabalhando... Quantos filiais? Quase 300 filiais. Tá louco, é muita coisa. É muito legal. Em 31 países onde a gente permite que as pessoas vivam de jiu-jitsu. Então, peraí, eu estou ajudando um monte de gente indiretamente, botando eles dentro do meu barco, dentro do meu sonho. É nisso que eu acredito. A Aliança fala que é a virtude do egoísmo. A virtude do egoísmo é isso, cara, eu faço pra mim, porque diferente disso, é mentira. Talvez tenha tido algumas pessoas na história da humanidade que foram desprovidas, que são os entes religiosos, Buda, Jesus Cristo, talvez. Mas, assim, eu não sou. Eu não sou a Matheus de Calcutá, eu não sou essa pessoa. Eu faço as coisas que eu acredito que serão boas para mim e me preocupo, sim, em ter pessoas ao meu lado, porque se eu não tiver, eu também não vou a lugar nenhum. Então, a gente... Como é que equilibra isso, né? Então, aquela fala que você viu do ego é nesse sentido. O ego tem que estar presente porque ele é um motivador pra te empurrar pra frente, pra você ter as suas conquistas. Eu acho que é como tudo, né, Flávio? Não pode ser muito também demais ou pode ser demais, assim, extrapolando o ego ou tem que ter um... Se você for demais, significa, assim, eu tô botando muita energia desse lado de cá e tô esquecendo do outro, que é fazer bem pras pessoas. Então, se você não equilibrar isso, talvez você fique uma pessoa egocêntrica, no sentido de que você só quer pra você, tudo pra você e só importa se for pra você. Não é isso que eu tô defendendo de forma nenhuma. Eu tô defendendo que se você quiser esconder das pessoas e de você mesmo que as coisas que você faz são motivadas por um benefício próprio, você tá se enganando, porque... Relação. Todo mundo quer o melhor pra si. Sim, óbvio. Não tem como. Mas as pessoas confundem o ego com a prepotência, às vezes, ou não? Ah, esse cara é prepotente, esse cara é cheio da onda, não sei o quê. Cara, tem cara prepotente? Tem, claro que tem. Tem cara arrogante? Tem. Tem tudo, mas isso quer dizer que pra você não ser arrogante, você tem que eliminar o ego da sua vida? Não consigo concordar. Então, é bom dar o exemplo de um cara do jiu-jitsu, assim, que tá polêmico, mas é muito bom, realmente, é impressionante o jiu-jitsu, o cara não tem o que falar, é o Nicolas, Nicolas Melegali. O que que tu vê, assim, no Nicolas, assim, aquele personagem que ele fez, é um personagem, porque a gente conhece o Nicolas, eu conheço o Nicolas, é um personagem que ele faz, ele realmente mostra que ele é, não, eu sou prepotente mesmo, e se foda o resto, azar, não quero nem saber. O meu jeito é esse aí, acabou. E realmente tá ajudando ele, porque todo mundo quer ver uma luta dele, todo mundo quer ver o que o Nicolas fala, porque realmente o Nicolas é um guri que impressiona no jiu-jitsu dele, é diferenciado. Ele sempre foi, né, o Nicolas sempre foi um talento, desde a faixa azul, um aluno do Mário, muito talentoso, muito técnico. Cinco ou sete anos na academia, né, ou quantos anos? Eu não sei exatamente, mas ele morou um tempo na academia, e sempre foi um cara muito dedicado. Ele sempre teve essa autoconfiança, que eu acho que é necessária pro campeão. Ele nunca se preocupou muito com os adversários, nunca idolatrou adversário nenhum, e eu acho que isso é bem importante pro campeão. Agora, ele tomou uma postura que é uma escolha, no meu entendimento, é uma estratégia comercial. Então, ele adotou um pouco do que o Gordon Ryan faz lá nos Estados Unidos, né, que também deu certo. Por ele estar treinando junto, ele foi vendo e foi modulando como o Gordon tava fazendo. Porque ele não era assim antes, ele não era assim. É, não era, assim, mas não era por quê, porque ele não sabia a técnica pra fazer bem, porque o Gordon faz muito bem. Muito bem. E talvez agora ele tenha aprendido e esteja fazendo bem também. Eu não sou contra, é assim, não é o meu perfil, porque eu sempre apostei no longo termo. Eu sempre apostei na construção da minha escola e na minha construção como professor. e aí, se eu tenho essa preocupação, a minha postura precisa ser outra. Mas se eu sou um atleta puramente, e eu acho que é isso que ele tá apostando, eu falo, cara, eu sou um atleta puramente, eu não tenho aluno, eu não tenho que me preocupar com ninguém, eu vou fazer o meu da melhor maneira. E como é que eu faço pra as pessoas quererem me assistir? Eu vou criar esse personagem aqui e vou, de certa maneira, falar coisas polêmicas e as pessoas vão querer e vão me pagar melhor por isso, porque eu sou muito bom de jiu-jitsu, eu ganho e eu falo como eu vou ganhar e aí vira essa coisa, todo mundo quer ver o Nicolas perder e todo mundo vai lá assistir ele e ele ganha dinheiro com isso. É uma estratégia, pra mim, clara, comercial, que tá funcionando e deve continuar funcionando, porque ele vai continuar bom de jiu-jitsu. O meu ponto é, será que o Nicolas vai ganhar dinheiro o suficiente? E eu não sei qual é o plano dele também, porque pode ser que ele fale, cara, eu quero aproveitar até onde vai minha carreira e depois eu vou fazer outra coisa. E aí ele estaria 100% certo na decisão dele. Ou, ele fala, não, quando eu parar de fazer isso, aí eu vou virar professor e vou querer ter academia. Nesse ponto, eu acho que ele vai ter dificuldade, porque o que ele tá construindo agora não é o que as pessoas admiram em um professor, em um formador, em um educador e tal. Mas são escolhas. E o Nicolas não é melhor ou pior, ele tá fazendo uma escolha no meu entendimento, pensada e tá funcionando. Sim, muito, muito bem, claro. Se ele tiver com esse pensamento exclusivamente de ser um profissional da luta, sem essa continuidade como formador educador, tem nada pra falar, ele tá fazendo perfeito, como o Gordon, perfeito. Ah, mas o Gordon, esse cara, o Gordon, o Gordon, ele fala, ele é muito bom de jiu-jitsu, ele vai lá, ganha de todo mundo, vai falar o quê? Tem que admirar. E agora é o contrário, vamos ao contrário, assim, de ser uma pessoa humilde, né, eu acho que, o que que tu acha, assim, que as pessoas, quando tu é muito humilde, tem que ser humilde, ou muito humilde as pessoas confundem e te tiram pra depois ou te tiram pra, sabe assim, que, pô, esse cara é muito humilde e não te valorizam tanto como deveria, né, esse negócio da humildade, né, eu me acho um cara humilde, mas ao mesmo tempo minha mãe me ensinou, não pode ser muito humilde que as pessoas vão confundir muita coisa, então tem que ser humilde, mas não tanto, porque as pessoas confundem. É, mas sabe o que eu acho que manda no final do dia é o resultado, né, pô, você é humilde, mas você vai lá e bate em todo mundo, todo mundo quer ver o Verdun lutar. Vou te dar um exemplo, no jiu-jitsu, o Rodolfo Vieira, cara, nunca vi, nunca vi o Rodolfo levantar pra falar mal de absolutamente ninguém. O cara é mais humilde que talvez... Mas eu acho que não é isso, Fábio, desculpa, mas eu acho que não humilde, assim, de... A pessoa num ato humilde mesmo, assim, ser muito... Sabe aquela pessoa encolhida, de repente o cara pode ser bom, mas ele é muito... Como é que eu podia te explicar assim, não é uma... O Rodolfo, que deu o exemplo, ele pode ser humilde, não falou nada, não sei o quê, mas ele não se encolhe. Eu digo aquela pessoa que se encolhe... Mas é de novo o resultado, né, esse cara que se encolhe dificilmente tem resultado, porque ele não tem a confiança. O que eu acho que o exemplo do Rodolfo é um contraponto ao que a gente tava falando da postura do Nicolas e do Gordon, o Rodolfo nunca fez esse trash talk, nunca fez nada, ele ia lá e fazia o serviço que ganhava de todo mundo. Não, vou te falar aqui, eu também não faço, eu não fazia, né, mas também é aquela coisa, se o cara falar, eu gosto. Eu, eu, eu... Sei lá, você pega outro exemplo no MMA, o Damian nunca fez trash talk, tem várias pessoas que preferem não fazer. Agora, quem que valoriza mais, aí eu não sei, quem é mais valorizado, não sei. É complicado, né? É um pouco de personalidade, sabe? Eu acho que você ir contra a tua personalidade fica fake, né? Eu acho que não fica legal, o cara forçar uma barra pra fazer o trash talk fica muito fake, né? Eu não acho que é o caso do Nicolas, o Nicolas faz um trash talk bom. Bom, caralho. Eu acho que ele é bom, acho que ele é divertido. Até eu fiquei com raiva. É, não, então. Ele é divertido. Eu gosto do Nicolas, ele fez assim, ele foi pro todo mundo. Eu não era assim, eu fiquei viajando, mas depois eu fiquei entendendo, não, mas na real ele tá certo, ele tá fazendo o dele, ele tá ganhando dinheiro, tá fazendo o dele, tá tudo certo, é verdade, né? Mas eu acho que, assim, eu prefiro, né, dentro do... O cara que faz sem falar, eu prefiro, pra mim, eu tenho um... Mas estilo samurai mesmo, lutador de verdade. Uma coisa mais marcial, né, de respeito e tal. Porque fica feio, né, quando o cara fala, 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 e depois toma uma unha, apanha, perde, fica horrível. Você sabe que isso vai acontecer com todo mundo, né? Então, é... Eu prefiro essa linha, mas... Eu tive a minha fase, Fabio, eu tive uma fase também na minha vida, mas que foi... Eu tirei como um aprendizado muito grande que me fez virar campeão. Porque se eu não sei se não acontece isso comigo naquela época, eu não sei se eu ia ser campeão do UFC, porque teve aquela fase de 2007, falei que lutaria com o Junior Cigano, o Brock Lesnar, tudo a mesma noite. Aqui, eu tirei uma onda e eu sei que não, agora olhando pra trás, óbvio, não era eu, não era do meu jeito, mas eu fui na pilha das pessoas, né? Não, faz isso, faz não sei o que, de repente as pessoas estavam só pra... Não sei se era... Não por maldade, mas pra eu fazer um nome ou um personagem que não era eu. Mas eu senti que foi importante. Eu também perdi a luta, mas ao mesmo tempo voltei com tudo e virei campeão. É, mas você acha que se você tivesse não falado, assim, acho que você sempre foi um cara que os teus resultados falaram muito mais do que você falava fora. Então você foi, as oportunidades que você teve, cara, a maioria delas você aproveitou, né? Não todas as vezes deu errado, mas é o que é, né? Mas eu achei que foi um momento importante, porque se eu não tivesse acontecido essa situação comigo naquele momento, de repente poderia acontecer mais pra cá, mais depois. Então você concorda que você nunca foi um cara queridinho do UFC? Não, isso aí é óbvio. Nunca foi. Nunca. E se eu for campeão do mesmo jeito. Acho que chega uma hora que, cara, o evento parece, você fala, puta, eu não gosto muito, mas, cara, não tem jeito. O cara tem que botar o cara pra lutar, aí o cara ganha. Aí, puta, bota outro cara, o cara ganha, o cara tem que te engolir, né? Por que, mais uma perguntinha aqui das 5 da manhã, por que que tu acha que as pessoas criticam tanto, Fábio? Por que as pessoas criticam as outras, né? Sempre criticando, criticando. Tu acha que, no meu ponto de vista, sim, já meio que, é que as pessoas falam, pô, Verdun responde, pergunta e responde. Porque eu quero um que não dá trabalho pro cara. Você falou, não, o Verdun que falou. Por que as pessoas criticam tanto, né? Eu, quando as pessoas me xingam ou criticam alguma coisa, eu vou, pô, eu vou dar uma olhadinha no perfil do cara pra ver como é que ele tá, como é que esse cara tá. Ele tá bem, ele tá com sucesso, é um cara de sucesso ou ele tá todo rachado, não tem, não sei, não tem um emprego, não tem uma família, não sei. Daí eu fico observando, né? Por que que tu acha que as pessoas criticam tanto, Fabio? Cara, se não é uma, eu acho que tem muito tempo livre, né? Quem tem tempo pra criticar o outro tem tempo livre, a não ser que seja, de fato, uma crítica, é... Construtiva. Não, não digo nem construtiva, mas eu digo, se você tem uma posição diferente, é... e você coloca a sua posição, e existe o espaço pra isso, né? Porque também, o que que adianta o cara ir no teu perfil e te xingar de alguma coisa, né? Isso é... Isso não é uma crítica, isso é um... Isso é um... O cara... É uma verborragia ali do cara jogar uma raiva pra fora, de uma inveja, né? É muito nítido isso. Quando o cara quer fazer uma crítica, o cara tem que fazer uma crítica embasada em alguma coisa. Aí o cara pode ter um ponto de vista diferente do teu e tá tudo certo, cara. Ninguém... Mas eu aceito também quando uma crítica é construtiva, alguma crítica sem xingamento, que às vezes a pessoa tem um ódio de ti, assim, como assim? O cara me odeia, o cara não me conhece. É, então, isso aí é muito ligado na inveja, no meu entendimento, o que eu mais vejo aí é gente que nunca fez nada e que critica os outros. Aí você vai prestar atenção na crítica de quem nunca construiu nada, se você der margem pra isso, der atenção pra isso, putz, aí quem tá errado é você, né? Sim. Então as críticas que vêm pra mim de pessoas que pensam diferente, mas que vêm de forma respeitosa colocar um argumento, eu acho super válido. Agora, xingamento por xingamento. É verdade. Queria aproveitar para as pessoas que estão assistindo com a gente falar um pouquinho da Estrela Bet. A Estrela Bet é uma das maiores casas de apostas do Brasil, de entretenimento. E queria falar um pouquinho pra vocês que estiverem com o QR Code. É aqui, Carlos, o QR Code tá aqui, tá certo, né? Acertei, óbvio. Acertei o QR Code aqui, ó. Olha o Fabio olhando pra cima aqui, aqui, Fabio. O QR Code tá aqui. Galera, esse é o meu QR Code, 100% de bônus até R$ 500,00 no primeiro cadastro. Cadastrou, fez o primeiro depósito, vai poder ganhar 100% de bônus. Botei R$ 100,00, vou ganhar R$ 200,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, tem muitas, a gente faz as previsões do UFC também. Como eu sempre digo, eu não quero que vocês me acompanhem, a minha opinião, né, pode ser, vocês podem ganhar ou perder. Então, podem encontrar ou junto comigo nas previsões do UFC, futebol, futebol americano. Tem todos os esportes, Estrela Bet? Tem todos os esportes. Legal. Praticamente todos os esportes, sim. É muito leve. E é via aplicativo? Via aplicativo. Eu sempre falo sobre aplicativo, Fábio, que assim, as pessoas às vezes me mandam, me mandam, pô, Verdun, eu achei que o fulano ia ganhar, mas eu não baixei e não me cadastrei. Daí eu falo, mas cadastra antes, tem 40 mil aplicativos do telefone. Bota o da Estrela Bet e deixa ali em Standby. Quando tiver vindo na cabeça alguma coisa num jogo, futebol, alguma coisa, tá ali, é só apostar, dar seu palpite e é isso aí. Usando o meu QR Code aqui, o meu link, vai ter 100% de bônus no primeiro depósito. Até aproveitando já e olha aqui, presentinho da Estrela Bet para os meus convidados. Olha aqui, surpresinha para o Fábio Gurgiel. Olha aí, Fábio, fica a vontade no presente. Até presentinho tem, Estrela Bet. Todo mundo fala assim, fala Negabete. Negabete. Negabete, Estrela Bet. Para quem não sabe, Negabete é o apelido do meu irmão, desde pequeno. Aí, tu usa boné, Fábio? Usa boné? É difícil. para ir em um jogo de beisebol. Usa, usa, usa. Para ir em um jogo de beisebol. De beisebol, que eu vou bastante. No Brasil. É, aqui tem um jogo de beisebol aqui na... É, aí, ó. Pô, aí sim, aí, Fábio. Estrela Bet. Literalmente, Estrela Bet na cabeça. Muito bom, obrigado. Valeu, valeu. Nossa, agora vamos mais uma perguntinha da... Perguntinha das 5h30 da manhã, que eu anotei várias aqui para o Fábio, aqui, daí eu estou com... Esse é meu outro amigo, tem o Fabrício e tem o Sonambolo. É, não, esse foi o Sonambolo. Esse aqui foi o Sonambolo. Por que que o... Eu botei assim, né? Por que que o campeão é diferente ou diferenciado no campeão? Por que que ele é diferente? Olha, você sabe que uma coisa que eu aprendi no tempo que eu estava liderando a equipe de competição da Aliança, a gente ficou aí quase uma década, né? Invicto, né? Ganhamos nove mundiais consecutivos. Eu tinha ali Bernardo Faria, Léo Nogueira, Antônio Peinado, Michael Lang, Lucas Lepp, Cobrinha, Serginho, Tarsis. Era uma turma de muita qualidade, né? E claro que eles têm coisas em comum, mas eles também são muito diferentes. E eu aprendi que não existe um caminho só para o campeão. E que eu acho que, às vezes, o treinador que foi atleta, ele vem com um modelo de como tem que ser feito. Porque ele já fez. Então ele fala, cara, eu já fiz, já fui campeão, é assim que faz, é assim que eu vou treinar meus atletas. E aí, começa a ter as dificuldades, porque as pessoas são diferentes. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ser mais flexível e entender que os campeões têm caminhos diferentes. agora você vai ter o campeão que ganha porque ele é o mais disciplinário de todos. Você vai ter o campeão que ganha porque ele é o mais talentoso. Você vai ter o campeão que ganha porque tem mais brilho, mais corajoso, que mais se arrisca. Você tem campeões de diferentes modelos. e eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com essas diferenças. Elas tendem a querer criar um modelo padrão, porque é, obviamente, muito mais fácil, e tentar impor esse padrão em todo mundo. Quando você tem um time, é diferente de quando eu falo assim, ah, eu vou treinar o Fabrício Verdun para ser campeão do UFC. Cara, eu estou treinando uma pessoa que eu vou achar a forma de trabalhar com ele e vai ser essa forma. Mas quando você tem vários, ao mesmo tempo, competindo no mesmo campeonato, no mesmo treinamento, você tem que começar a ter essa flexibilidade de saber como lidar com cada atleta. Tem atleta que funciona muito bem na crítica, tem atleta que funciona muito mal na crítica. Tem atleta que não precisa de elogio nenhum. Tem atleta que precisa de um afago. Então, cara, como é que você administra tudo isso? E eu acho que a principal lição que eu aprendi foi essa, cara, que existem caminhos diferentes que as pessoas podem ser campeão fazendo de diferentes formas, em diferentes rotas para o topo. Muito bom, eu acho legal. E com o tempo tu foi adaptando e conseguiu entender cada um. Tu consegue ver, tu bota o olho para uma pessoa, por exemplo, começando o jiu-jitsu. primeira aula, segunda aula, tu já vê se tem alguma coisa ou não? Não. Muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas você viu a primeira vez o cara tem um talento. Não, você vê, às vezes, o cara tendo um talento. Você fala, nossa, garoto talentoso, né? coordenado. Coordenado, faz tudo direito e tal. Aí, cara, são tantas coisas que você precisa ter, né, cara? Para você ficar blindado. Porque por mais que você seja um cara talentoso e bom de jiu-jitsu e habilidoso, você tem que botar aquilo dentro de um tempo específico, numa regra específica. Aquilo tem que funcionar. Às vezes, o cara é muito talentoso, mas compete mal. O cara é muito talentoso, mas tem uma brecha no jogo dele que todo mundo acha e ele perde. E se você botar esse cara para treinar, de repente, um treino livre, sem tempo, esse cara seria brilhante, mas numa competição de 10 minutos, ele não funciona. Tem aquele cara da academia também que vai muito bem, que é nervoso, não consegue fazer nada. Com a boca branca, não consegue nem. O cara tem medo da derrota. Acho que isso é uma falha grande das pessoas, né? De ter medo da derrota. As pessoas têm medo do fracasso. Aí não fazem, aí congela. Não vou fazer porque... Vai que eu perco, né? Sabe assim? Ah, não vou lutar não, vai que eu perco. Entendi. Se você não lutar, se você não tentar, você não vai ganhar nunca. Aí é a parte ruim do ego, de não querer perder, pô, não vou perder essa... Talvez seja. Talvez seja um ponto negativo, né? De você ter tanta aversão a... Talvez uma das situações mais constrangedoras seja você passar um vexame público, né? Assim, as pessoas... Eu não considero um vexame assim, claro. Claro que não, mas eu digo assim, a pessoa tem o medo de perder perante os outros, porque ela dá muita importância para o que os outros pensam. E aí isso atrapalha. Aí a pessoa vai se bloqueando porque ela não quer ter aquela... Como se... Como se as pessoas estivessem pensando em você o tempo inteiro, que não estão, né? Ah, o Verdun vai lutar com fulano de tal. Pô, tô lá torcendo pro Verdun. Cara, o Verdun perdeu. Cara, eu tô fazendo outra coisa, né? A real é essa. Isso é porque eu tô com teu amigo. Mas eu não tô lá me lamentando. Pô, o Verdun perdeu. Não vou nem dormir hoje. As pessoas não estão pensando em você, cara. Entendi. Só que as pessoas têm dificuldade desse desprendimento. E aí elas se travam e elas não fazem. E eu acho que às vezes acontece isso com pessoas muito talentosas, teriam muito potencial. Uma coisa que também eu queria te perguntar, Fábio, que é mais uma das cinco e meia da manhã, que é essa coisa do poder e as pessoas confundir que tem um poder, que é o dinheiro, o poder e aquela pessoa... Como é que tem até uma... Eu não sou muito bom no digitado, né? Mas tem o digitado, né? Se dá o poder à pessoa e a pessoa vai mostrar quem é. Como é que é esse ditado? Como é que é? Dá o poder para uma pessoa e ela vai mostrar quem é. Alguma coisa assim. As pessoas entenderam. Mas será que... A pessoa dá poder para ela. Isso. Mas será que a pessoa, quando dá o poder, conhece ela ou a pessoa já é assim? A pessoa é assim. Só que quando deu o poder, ela mostrou quem realmente ela é. Não é isso? Eu acho que é. Acho que as pessoas não mudam tendo poder ou não, tendo dinheiro ou não. Não, as pessoas são o que elas são. É claro que uma pessoa ruim com poder e dinheiro, ela é pior, né? Porque ela tem mais chances e formas de fazer a maldade que ela gostaria de fazer e que se ela tiver menos poder e menos dinheiro, ela vai ser menos nociva para a sociedade e o inverso da mesma forma. Quem é bom, quando tem poder e dinheiro, consegue potencializar a bondade. mas eu não acho que isso mude as pessoas, não. Por que que... Desculpa, mas essa... Quando as pessoas têm dinheiro, elas acham que são mais que as outras pessoas. Isso aí eu acho... Eu vou te falar, se eu vejo uma pessoa, já aconteceu alguma vez e outra assim, de eu ver uma pessoa humilhando uma pessoa só porque tu tem um status melhor ou porque tu tem dinheiro e a pessoa, vamos dizer assim, é um atendente, um empregado, alguma coisa, e a pessoa humilha aquela pessoa, se eu vejo isso aí, eu quero esculachar essa pessoa muito para ela sentir o que a pessoa está sentindo. Eu não acho errado, eu faria e faria de novo porque eu acho muito injusto, só porque tu tem dinheiro e tu acha que o quê, por que tu acha que tu é melhor que a pessoa? E acontece isso, né? Sem dúvida. Muito, né, Fábio? É, assim, a gente não pode tirar... O dinheiro é importante, né? O dinheiro movimenta as coisas, o dinheiro permite que você faça coisas, o dinheiro é necessário, mas, ao mesmo tempo, e como ele é necessário, ele é desejado. As pessoas, se perguntar para 100% das pessoas se eles querem ganhar mais dinheiro, eles falam, claro, quero ganhar mais dinheiro porque o dinheiro é um facilitador das coisas. Mas isso, as pessoas não deveriam ser, de forma nenhuma, medidas pelo dinheiro. Só um pouquinho, Fábio. Ô, Puzera, eu derrubei o café aqui, por favor, pega um lá no banheiro, tem uns guardanapinhos, desculpa, Fábio, pode falar. Não, imagina. E aquela mesa que é super... Não, essa mesa aqui, Deus do Livre, que o Caio Borçói fez para mim, assim, o cara é um artista, que mesa bonita, né, Fábio? Olha só, bonitona a mesa. Eu gosto muito. E ele fez rapidinho, me mandou ela, mandou... Eu até esqueci que madeira é essa, né? E é impressionante, a mesa ficou linda demais, né? A gente vai morrer, vai ter outra geração e a mesa vai estar aqui. Vai ter... Quantas gerações vai ter, Fábio? Muito legal. Daqui, por favor dos nossos. Chegou já com... Ah, mas pô, dos nossos. Aí não, né? Ah, tá economizando o Guaranapim. Não, não, não. Deixa aí, deixa assim. Não, não tem problema, Fábio. Eu ia fazer aqui que tá perto de mim. Cafézinho, cafézinho. Quer mais um café? Eu tomo. Vou pedir pro... Mas é isso, cara. assim, eu acho que essa... Essa... Dá pro Fábio ali, por favor. Ah, pegou ali quase ali. Acho que é o terceiro ou quarto que eu já derrubei, né, Dizão? Você tá louco. Tem que tomar um cuidadinho, né? Tá desatado. Tá mongolão a fu, né? Não chega a ser... Eu não chego a ser o tronco. Eu tô com o nível 8 de mongolice agora. Não sei, eu brinco com... Com o Mestre Rafael Cordeiro, né, cara? Que ele... O trabalho que ele fez contigo, assim, as pessoas não têm noção, né? É verdade. Não tem noção. Não tem noção. Porque, assim, a aula do Mestre é, assim, ele tem uma... Ela é baseada naqueles drills, né, de conexão, de combinação de golpe e tal, e vai aumentando a complexidade, né? E vai papapá e joelho, e quando anda pra trás e gira e tal, eu falei, o Mestre não vai conseguir. Mas aí tem que respeitar o querido. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar aqui, ó. O Mestre dá louco. Ele sabe muito. O Mestre tem... Ô, meu Deus do nosso, tem a manhã do café lá? Hum, igual você faz, não. Não, não precisa ter. É só apertar o botão. Por favor, não, pra mim. Por favor, por favor, Deus do nosso. Pode ser outra canequinha, por favor. Tá? E aquele, uma cápsula cinza ali, que ele vai até o final, ele ficar na boa ali. Valeu, Deus do nosso. Obrigado. Mas então, só voltando aqui, cara, eu acho que, assim, o dinheiro não mede as pessoas, o dinheiro não... em absoluto, deveria ser um... qualquer... você não deveria avaliar as pessoas em nenhum aspecto pelo dinheiro. Mas, como o dinheiro é desejado, as pessoas imaginam que, porque elas têm dinheiro, elas são melhores que as outras, né? Mas acontece muito, sempre é impressionante. E é muito legal, né? Porque a gente, o jiu-jitsu, é... nivela essas pessoas, né? Ah, isso é bom falar. Legal isso aí. No tatame... Acabou. Acabou. Se você tem um kimono e o outro tem um kimono, é isso aqui que vai valer. O que vai valer agora é quem bate em quem. Que legal isso aí. Isso aí que é... Pô, lembra o que tem? Lembra que coisa esse gancho aí, né? Isso é uma grande dose de humildade, né? De repente, o cara... O cara é o... Putz, cara. Vamos dar um exemplo do Sheik? O Sheik com outras pessoas... Pode ser quem for. E de repente, cara, ele tem um... O poder do jiu-jitsu, né? Pô, que vem da favela do Cantagalo, como um tererê da vida e o cara vira um... Assim... O cara é fã. O cara quer estar perto. O cara quer aprender com o tererê. Como é que ele faz aquilo que ele, com todo o dinheiro do mundo, jamais vai conseguir fazer. Putz, que isso aí. Tua hora tu foi... Que legal assim. Então, acho que o jiu-jitsu tem essa... Tem ainda mais esse poder, né? De botar as pessoas no desenvolvimento individual. Ali não importa o dinheiro que você tem, a sua ideologia, não importa a sua preferência sexual, nada importa. Importa o que você faz ali. Você vai ser respeitado por aquilo. Por isso que eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer o jiu-jitsu, fazer a aula de jiu-jitsu, porque é muito legal. E botar muitas pessoas, de repente, como a gente estava falando, prepotentes, pessoas que se acham que têm dinheiro, no mesmo nível como tu falou, né? Revelar todo mundo ali, porque como tu falou, imagina o cara, o Sheik de Abu Dhabi, que é aprender com o cara que nasceu na favela e aí, não tem nada, nem o que comer no outro dia, mas ele está aprendendo com o cara. Olha que loucura esse evento. Talvez a realidade da minha academia aqui de São Paulo seja até mais nesse sentido. Qual delas? De benefício. Tanto a Vila Olímpia quanto a dos Jardins, né? A gente tem duas unidades aqui e os nossos alunos, eles têm mais esse benefício e a gente tem o outro lado, que é um instituto que tira os garotos que estão numa classe social mais baixa, que não têm recurso financeiro, a gente ajuda esses garotos. E, ao mesmo tempo, a gente pega essa turma que é uma turma mais favorecida economicamente e traz esse cara para outros valores, muitas vezes. Então, vocês veem o que acontece de chegar um garoto lá, não é o cara que faz, é diferente. O cara que faz o dinheiro, esse cara já entendeu a dor. O cara que é empreendedor, que ganhou muito... Esse cara sabe a dificuldade. Esse cara não tem nenhum problema com ele. Ser rico é nenhum problema. Tá bom. O problema é o herdeiro. O herdeiro, normalmente, é um problema. Porque esse cara não viveu a dor. Ele só herdou... Cara, o Dambus nascido em berço de ouro. Esse cara não consegue avaliar a dificuldade que foi para construir aquilo que ele usufrui hoje. cara, para esse cara o jiu-jitsu é fundamental. Porque ele vai começar a entender que ele precisa fazer as coisas para conquistá-las. Não tem essa de... Ninguém vai te dar nada de bombejada. Pô, você quer passar a guarda do cara? Você vai ter que passar a guarda do cara. Ninguém vai te ajudar. O cara não vai deixar. Então, você vai começar a dar valor para as coisas que você conquista. Que é diferente das coisas que você tem. Você pode ter... Porque a gente deu. e você conseguir aprender a ter o valor do sacrifício, ou seja, cara, eu tenho as coisas que eu me esforcei para ter, é o que constrói virtude. Muito legal. Tá louco. É o que constrói virtude. Muito legal que tu puxou esse gancho aí. Realmente, o jiu-jitsu tem esse poder de botar o shake da Arábia junto com o cara que nasceu na favela e não tem. E todo mundo é igual e acabou. E todo mundo está se desenvolvendo ali de alguma forma. entendeu? Eu acho que é essa que é a... Eu acho que esse... Eu tenho falado bastante disso, esse amor ao sacrifício, esse amor às coisas difíceis. Você sair da zona de conforto por uma decisão exclusivamente sua. Obrigado, você sair da zona de conforto pela tua decisão. Eu quero fazer, porque eu sei que esse é o caminho virtuoso. O que vai me desenvolver? Não é o que é confortável. E quem faz isso normalmente tem sucesso. Muito legal. Temos dos nossos, o Cú de Cachorro. Ah, dos nossos. Como é que não vai ter, né? Não, eu... Você não perdeu essa... Não, tem aqui... É importante, mais uma vez, as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, eu não sei quem vai aparecer no quadro mais famoso da internet, né? Vamos dizer, O negócio está... É... Dos nossos, o Cú de Cachorro com o Fábio Gurgel. Vamos lá, Alpizeira. O Alpizeira está aí, o Carlos também estava aqui. O Alpizeira chegou um pouquinho tarde, né? Porque tem um rodízio. Tem um rodízio. Não é? Tem um rodízio. Mas ele acordou 5h da manhã. Eu cheguei tarde porque você me mandou para outro lugar. Essa foi... Foi o Guzzi e depois... Não, eu estava vindo, né? E aí eu estou no caminho. Eu falei, cara, isso aqui está estranho. Eu conheço São Paulo. Eu falei, pô, Viola Leopoldina, perto do Vila Lobos e tal. Aí me mandou para Marginal Tietê, me mandou cruzar para o outro lado. Eu falei, estou achando que está errado. E eu vendo aqui o tempo, né? Eu falei, acho que eu vou ligar para o Verdum e vou falar, cara, cancela esse podcast que vai quebrar. Que nesse lugar aqui ninguém vai vir. Eu não acredito. Só no Brasil mesmo. Não, não, não. Endereço errado. Não tem como. Mas é o funcionambro. É o endereço que mandou o endereço. Não, é o endereço certinho. Só que no Brasil, tu bota, depende do se é o Waze, se é o outro, se é o Google. Ele te manda para outro lugar. Nunca vi isso na vida. E tem o mesmo endereço. É o mesmo endereço. Nunca vi isso na vida. Não pode ser, velho. É o mesmo nome de rua. É. Puta que pariu. Vamos lá, Opizeira. Fala lá, então. Vamos embora? Dos nossos ciclos de cajão com o Fábio Gurgel e eu não sei quem vai aparecer. Eu quero ter a surpresa também. Aí, ó. Anderson Silva. Dos nossos, 100%. É. Anderson Silva é ídolo, né? Acho que um cara sempre... Assim, fora o que ele fez pelo esporte, né? Eu acho que ele fez diferente, né? Ele é um outlier mesmo, sim. É um cara que fez além do que as pessoas esperavam. Sempre nas oportunidades que a gente teve de estar junto. Ele sempre foi um cara extremamente respeitoso, né? Ele é um cara dos nossos total. Antes de passar... Antes de passar para o próximo dos nossos ciclos de cachorro. Então, vamos falar um pouquinho da Profit. A Profit aqui, ó. Estava patrocinando o dos nossos ciclos de cachorro, especialmente. Queria falar aqui, ó. Desse... Desse... Desse way, 100% way aqui, ó. Que é leitininho. Que as pessoas adoram leitininho, né? Eu não... Vou te falar que eu não sou muito do leitininho, assim. Aquele... O tradicional mesmo que as pessoas gostam, né? Então, o que eu digo é que as pessoas que gostam de um sabor... Quem usa muito leitininho... As pessoas botam muito leitininho no açaí, né? É. Eu já vi também. Eu nunca botei. A Joana, que tem 10 anos, bota. Então. A minha filha. É, porque... O Brasil é que nem sushi, né? Vira sushi com... O cream cheese, né? É isso. O Brasil ele inventa tudo. E... E comer muito leitininho deve ficar bom isso aí. Fica bom porque é pelo gosto, né? Mas como é uma... É legal porque é saudável. É 100% whey. O sabor. Leitininho. Pela cara do Alpizeira, ele bota no açaí também. Sem dúvida. Leitininho e morango. Com 40 anos, tu bota leitininho. 35. A Joana que tem 10 anos. Com 40 não vai ter mudado. Vai continuar botando. É a mesma coisa. A Joana que tem 10 anos. Eu consigo entender, mas... Então, vou falar da Profit. Estaremos no Arno Classic aqui em São Paulo. No dia 6, estaremos fazendo o podcast dos nossos podcasts lá. Eu vou fazer um convidado especial, que eu não tenho ainda, mas eu vou convidar uma pessoa para fazer um podcast. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é trazer as pessoas que estarão ali. Eduardo Corrêa, até o Muzi. Pessoas conhecidas da feira, que vai ter muitas pessoas lá conhecidas. E eu vou trazer as pessoas para conversar um pouquinho. 10 minutos, 5 minutos, quanto tempo a pessoa puder. O grande objetivo é trazer o Arno no nosso podcast. Imagina que legal. Que moral. Então, quando eu ver o Arno, aquele tumulto que vai estar todo mundo em volta dele, querendo ver ele, eu vou botar o cinturão na... Vou botar na mão dele. Vem, vem. Vou puxar ele. Tentar, né? Não vai ser fácil. Porque o Paulo, que é o proprietário da Profit, é o sonho dele tirar uma foto. Só acorda. Aí eu garanto mais 10 anos de patrocínio. Hein, Paulo? Hein, Silvio? Como é que seria? 10 anos mais, né? Que é o contratinho novo aquele, hein? 10 aninhos. Se eu botar o Arno e o Paulo com a fotinha, Deus o livre. Tá bom, pessoal? Profit entra aqui. Tem um QR Code? Olha aqui, olha aqui. Tá aqui, né? Olha aqui o que aconteceu. Bom, ó. Ó, ó. QR Codezinho aqui, ó. Chama ali e vê os produtos que tem. Tem 100% Whey, tem pé treino. Tem aqui o Fire Gun. Ó, o Fire Gun tá de lançarão. Esse aqui é muito bom também. Então, entrem lá e acessem o site da Profit. Que Deus o livre. Aqui é outro nível. Produto brasileiro, né? A marca brasileira com produto internacional americano. Vamos lá, então. Vamos pro próximo lá, Fábio. Hã? Aí sim, aí, Fábio. Vamos lá pro próximo. Vamos ver qual é que vai ser agora. Surpresinha, pum. Aí, ó. Boa, mestre. Grande mestre, Rorion Grace. Rorion Grace. Você sabe que o mestre Rorion, ele foi pra mim uma inspiração, né? Porque quando a gente... Eu sempre... Quando eu comecei a ajudar o Jacaré na academia, eu gostava da parte administrativa. Eu gostava de treinar, de dar aula. Eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo. Quantos anos isso foi? Cara, eu comecei a dar aula com o Jacaré quando eu tinha 15, mas com 16 eu ganhei a roxa. Com 16, 17 eu já ajudava ele na academia, na administração. Com 16, 17 eu tava de roxa já? É, tava de roxa. Mas eu com 39 tava de roxa. Mas enfim, é que você ficou muito tempo na praça. É verdade. Eu devo fazer um episódio só da praça. Muito tempo na praça. Dá pra fazer um episódio, tu acha que dá pra fazer um episódiozinho só da praça? Dá, né? Sem dúvida. Acho que de repente tem vários episódios. Chamam os caras, inclusive. Imagina. Chamam o Guinho, chamam o Guinho. Imagina os caras que estão, onde é que eles devem estar hoje na praça? Alguns devem estar pra dentro. Tem uns deitado no cemitério. Tem outros que estão... Tem uns que estão como? Estão aqui, estão vendo, entendeu? Tem de tudo. Mas enfim, e aí eu comecei a ver a parte administrativa e tal. E, cara, o único benchmark que eu tinha de jiu-jitsu e de sucesso era o Horel. Era a academia dele nos Estados Unidos. Ele lançava as fitas, ele fazia o negócio. Daqui a pouco ele lançou o UFC, né? E ele sempre foi... É um cara que lançou o UFC, né? Tem que respeitar. Não, cara. E assim, a academia dele já era um modelo, pra aquela época, muito moderno. Eu acho que o Horel foi uma inspiração pra mim durante muito tempo. Eu tenho muito contato com ele. A gente se fala com bastante frequência. Ele vem sempre pra São Paulo e a gente se encontra sempre que pode. É um cara que eu tenho muita admiração, assim. Acho que ele fez muito pelo jiu-jitsu. Se o jiu-jitsu... Ah, mas o Horel é isso, o Horel é aquilo. Interessa. Pode falar o que for, mas quem foi quebrar a pedra lá foi ele. Não tinha nada. O Joinha me conta as histórias, porque o Joinha era amigo dele da época, né? E o Joinha tava nos Estados Unidos também. E ele falou, Fábio, eu vi, ele me contou. O Horel ia sozinho nos eventos que tinha lá de Karatê. Seminário e tal. O cara dava aquelas demonstrações. Daqui a pouco ele levantava o dedo e falou... Eu tenho uma técnica que utiliza o que vocês estão fazendo aí. Que legal, velho. Isso aí. E ele ia, e ele desafiava. Ele dava aula pros caras de graça. O cara trazia outro na garagem. Ele falou, ó, o cara falou, ó, tem um cara do Karatê. Ele falou, traz o cara aí. Ele ia, nominava o cara, o cara virava aluno. E ele foi fazendo do zero absoluto. Então o que as pessoas hoje... Essa onda que as pessoas surfam dos jiu-jitsu nos Estados Unidos, que todos nós surfamos de certa maneira... Todos nós. E a ideia do UFC, que obviamente é baseada na história da família Gracie, de como o jiu-jitsu se tornou o que se tornou no Brasil, vem tudo dele, cara. Vem tudo dele. Eu vou te falar, Fabio, tem uma história, né, que ele vendeu o UFC naquela época. Não sei quanto foi, em 93. Acho que foi, né? 93 que foi vendido. Não, em 93 ele fundou. Ah, é? Ele vendeu alguns anos depois. E a ideia, tinha uma história da ideia de botar um jacaré na volta. Tinha um negócio assim. Ele conta essa história quando você vai na academia... Agora o Museu Gracie acho que ficou virtual. Mas antigamente você ia na academia e tinha o Museu Gracie. É lá em Tornos. Na academia de Tornos tinha o Museu Gracie, mas essa academia não existe mais, né? Os filhos deles montaram a Gracie University e foram pra Lomita ali, né? É a Lomita por ali. A Lomita eu treinei ele bastante também. Não na academia... Eu treinava dentro da academia, mas na parte de musculação ali com o Mike. Entendi. Eu treinava ali que tinha uma parte de musculação. Então, aquela academia já é dos filhos dele, do René e do Hiram. Irada, irada, irada. Que faz um super trabalho. Impressionante. E que começou na academia do Royal. Essa foto que ele tá aqui, se eu não me engano, é o Tadói Estadão Verde, que é lá na academia de Tornos. Mas tinha o Museu Gracie e tem a maquete lá, que a ideia... Qual era a ideia? Que era botar os jutadores num lugar que eles não pudessem sair. Então, ter um jacarés em volta era pra falar, cara, só vai sair um daqui e tal. Então, pô, o Rory tem muita história. E ele é um exímio contador delas, né? Um cara muito legal. 100% dos nossos. E também... Não, queria te falar até também sobre que ele vendeu, né? Por... Acho que foi... Dizem, né? Óbvio, por 2 milhões de dólares. Pô, é um bom dinheiro na época, né? 2 milhões é a ideia. E hoje, o UFC vale bilhões. É uma marca muito... É impressionante, né? É difícil de... Assim... Podia não valer nada, né? Assim, eu sei pouco da história do UFC. Eu só sei o que as pessoas falam. Nunca tive... Um acesso. Muito envolvido, né? Com ninguém que teve lá dentro e tal. Mas o que eu sei é que o UFC tinha uma dificuldade, né? Tanto que aquela história do Royce com o Dansever. O Rory, eu conto essa história. Que eles perderam... A luta demorou mais. E eles perderam o final. Caiu o satélite. Ninguém viu. Não, eu não sabia disso. O final. E aí, depois, eles passaram de novo a reprise. E as pessoas acharam que era até uma estratégia de marketing. Porque a reprise explodiu. Todo mundo viu. Porque eles perderam o tempo de satélite na época. Então, era uma época muito diferente. Depois que os caras compraram, o UFC deu prejuízo um tempão. Aí, o Dana White entrou. Trouxe os Fertitas. Fertitas. Aí, deu prejuízo mais ainda. Aí, quando eles criaram o Tuf, foi a hora que a curva inverteu. Eu participou do Tuf também, né? É, que eu participei também. Fábio, coi. Tem muita história. Tem muita história. E aí, o UFC inverteu a curva e aí virou um negócio gigante, né? Mas como é que você vai imaginar? Eu acho que, sei lá, não sei o quanto era na época esse dinheiro, mas... Falando um pouquinho do Tuf, né? O Fábio vai ter que contar essa aí, que é muito boa. Não tem como não contar. Convidei o Fábio para ser o professor de Jiu-Jitsu. Pô, Fábio, claro, não sei o que. Vamos lá. Legal pra caramba, não sei o que. Daí, quando viu, teve o dia do pagamento, né? Foi alguma coisa assim, né? Teve o pagamento e era em dinheiro, né? Era em dinheiro. Saiu, já botei aqui. Ganhou o pagamento. Já botei na cueca já pra ir embora. Meu irmão também, o Felipe. Daí, pegou e o Fábio... Ué, e o meu pagamento não, Fábio? Abraço, valeu, abraço. Tudo bem. Daí, vamos te convidar pra fazer o meu sushi. Como é que foi o negócio? Fala, conta aí, Fábio. Não, a história é a seguinte. Primeiro eu fui convidado pro trabalho escravo sem saber, mas tudo bem, beleza. Meu amigo, vambora. Amigo, amigo. E aí, o Verdun chegou em São Paulo, perdidação, não sabia onde tava. Foi lá na academia, falou, pô, eu tava afim de comer um japonês, tava tendo um restaurante aqui perto. Isso era três e meia da tarde. Eu falei, ó, esse horário, cara, talvez se você virar aqui a esquina, você consiga ter um monte de restaurante aqui do pessoal de almoço, de escritório. Talvez você consiga comer aqui. Aí ele foi, comeu o japonês e tal. Daqui a pouco ele me liga e falou, você aqui é um japonês, nem cachorro come nesse japonês que você me mandou aqui. Eu falei, o que que houve? Não, basta. Você não sabe que restaurante japonês não pode ter cheiro de peixe? Que restaurante tem cheiro de peixe? Que negócio tá cheio de óleo? Que isso e aquilo? Eu falei, não sei, eu não conheço o restaurante. Você foi, só te indiquei o que tinha aqui perto. Mas tudo bem, tá registrado aqui que você não gosta de comer japonês com cheiro de peixe. Beleza. Passou um tempo, dia que ele recebeu essa pacoteira de dinheiro, que eu fiquei, e o meu, e o meu, nada. E ele falou, não, vamos sair pra jantar, vamos comer o japonês. Eu falei, não quer cheiro de peixe. Ele falou, não, não, sem cheiro de peixe, me leva no restaurante decente e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu fui no restaurante japonês. Bom, né? E aí sentou eu, Verdun, Negabet e Kenny Johnson, que não come japonês. É, o Kenny Johnson americano, é. É, não come japonês. E ele pediu um grelhado lá, e pedimos lá as entradinhas, sushi e tal. A hora que ele botou o sushi na boca, ele falou, nossa, é esse aqui. Manda descer. Eu falei, Verdun, não, esse aqui, esse aqui, esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho atuou. Torô. Olha o Torô, que é. É do dois metros quadrados do oceano. Torô, é. Torô com sua filha. Não, tu não tem noção. E aí ele mandando descer e a gente comendo e tal, e dando risada e tal, beleza. Chegou a conta. Falei, mas a pedra, nossa, tá louco. Eu falei, não, vamos dividir nada. Que isso? Tá louco. Tá louco. Tá comigo e tal. Tá comigo e tal. Ele olhou a conta assim, rapidinho. Olhou assim, falou, chamou garçom, falou. Então, eu não conheço o pessoal da mesa do lado. Eu não conheço o pessoal aqui. É só a nossa mesa. É só umas quatro aqui mesmo. Foi o cara falando, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu falei, não, não, é que tu não entendeu. Fala pra ele, Fábio. Nunca mais. Aí eu falei, já entendi. Não é sushi de cachorro, mas também não é, né? O High Label. Vamos ficar aqui no meio do caminho. Vou te indicar um jeito. Aí a partir de agora ele só come nesse meio da boca, entendeu? Mas aqui é verídica mesmo. Não, tu não tem noção favorita. E ele dava risada, né? Olha, deve ter... Ele fala, Felipe, deve ter algum logo da Aliança em algum lugar. Esse restaurante tem que ser dele. E como é que foi pra tirar da cueca? Nossa, operação pra tirar. Pra tirar aqui a pacoteira. Puta que pariu. Ficou metade, ficou fininha a pacoteira. Puta que pariu. Foi engraçado aquela vez. Deu muita risada. Nunca mais. Nunca mais convidei pra comer um sushi. Vamos lá, dos ossos. Pro próximo, então. Vai. Aí é o Charles do Bronx. O Charles do Bronx. Sensacional. Dos nossos, 100%. Cara, o Charles, eu lembro dele competindo no jiu-jitsu, né? E ele tinha um ritmo alucinante de competição, assim. Eu acho que ele nem chegou a ganhar nada de expressão no jiu-jitsu. Mas ele competia aqui em São Paulo. Eu lembro dele bem de faixas roxas, faixa marrom, assim. Cara, muito talentoso. Muito aguerrido. Muito bom competidor. E aí, de repente, ele começou a ir pro MMA. Pô, ele fez uma carreira sensacional na cara. Tá muito bem. Tá numa fase muito boa. É, e eu acho que ele trouxe um... Ele conseguiu traduzir o jiu-jitsu pro MMA de uma forma que poucos conseguiram, né, cara? Eu não sei se é o recorde dele, né? É dele, é dele. É de finalizações, é dele. É impressionante. Era do Demian e ele passou. Isso, era o Royce, Demian e ele agora. É, impressionante. Tá louco, velho. É, e pô, super humilde também. Toda vez que eu encontrei, o cara, pô, muito respeitoso. O povo é, assim, eu vou te falar que José Aldo, né? O campeão do povo, mas agora, eu acho que atualmente. É o Charles de Bronx, né? A galera ama ele. Eu acho que tá com 7, 8 milhões de seguidores. É uma coisa absurda, assim, sabe? É, eu acho ele muito legal, cara. Acho ele muito legal. Muito legal mesmo. Ele vai lutar daqui a pouquinho de novo. Ele tá lutando agora. Eu vi ele anunciando que ele vai lutar no UFC 300. Isso, 300, 301. Acho que é isso aí. Alguma coisa também não... Nossa, eu fico pensando, eu lutei o UFC 11. Hã? Eu lutei o 11. Não pode ser, mano. O 11. Ele já tem o 300. Não, o 301, porque é o PPV, fora os Fight Nights. É, fora os outros. Tem vários. Não, tá louco. É muito mais, né? Se botar o UFC, assim, sem falar que é o numerado ou não, tá louco. Imagina o 11. E como é que foi? Era tudo, né? Não tinha luva? Não, não tinha luva. Era um torneio de 8. E... Com quem tu lutou? Eu não me lembro. Eu lutei com o Jerry Bolanda. Bolanda. Que era um cara do Lions Den, lá do Shamrock, dos caras, né? Era do wrestling, né? Era meio wrestling, meio... Meio tudo. Meio tudo, sim. Meio tudo, sim. Mas, é... Enfim, ele ficou agarrado na grade. A luta não teve muita coisa. Não, podia agarrar na grade. O cabelo também, né? Podia puxar o cabelo? Teve uma puxar o cabelo? Eu perdi uma montada, né? A culpa foi minha. Eu perdi uma montada que eu não costumava perder. Cai por baixo, ele segurou na grade. Ficamos lá. Era um round 15. Eu me lembro que era bastante. E aí, depois, eu teria, na sequência, o Tank e o Coleman. O Ball Tank, a gente lembra. E aí, o Coleman ganhou o torneio. É, o Coleman, agora aconteceu um negócio que tu chegou a ver agora, não. Eu vi, cara. Que loucura, né? Tentou salvar um vizinho ou tentou salvar alguém da família? Acho que os pais dele. Tu tá louco. Mas não tem como não entrar, né? Então, parece que ele salvou e tal e ficou tudo bem, né? E como é que foi? Queimadura interna, não é isso? Alguma coisa interna, assim. Imagino que deva ser, né? Se eu esperar aquela fumaça lá, deve ser muito grande. Tá louco. Imagina salvar. Já aconteceu uma situação com um amigo meu. Que ele... Amigão mesmo. O Jorge, lá do sul do Brasil. E o pai dele foi convidado com um amigo do pai dele. Pra ver o porte do cara. E aí botou a velocidade. E na frente do aeroporto, lá de Porto Alegre, no antigo, tinha uma curva de 90 graus. O cara não venceu a curva e... Explodiu o carro. O Jorge falou que explodiu o carro. Ele desceu do carro que ele tava atrás, seguindo. E tirou o pai dele de dentro do... Acho que tava, não sei quantos mil graus. Um absurdo dele. Esqueimou todinho o rosto, tudo. Fazendo enxerto. Salvou o pai dele. Conseguiu salvar o pai. Não conseguiu, mas o pai dele ficou, acho que uma ou duas semanas no hospital, assim, 90 e poucos por cento de queimadura no corpo. Nossa. 90 e poucos. Que verdadeiro. O pai dele era gente boa também. O Jorge é impressionante, né? E foi mais ou menos assim. Imagina tentar salvar alguém. Tem que ter muita coragem, né? Eu lembro do ano que você fez no... Onde foi aquilo no mar que você salvou uma... Uma criança. Foi em Floripa? Não, não. Foi lá na... Foi na Califórnia, né? Foi na Califórnia. Lá nessa casa de Palos Verdes. Foi uma situação também que eu... Vou te falar, Fábio. Ali eu senti muito medo. Muito medo mesmo, assim, de coração bater muito forte. Quando eu vi o Salva a Vida chegando, eu pensei que era um treinamento. Eu olhei, estava eu, a Karine. Era um dia meio nublado. Não era muito... Não tinha muita gente na praia. Cinco crianças do nosso lado, assim, bem perto, mas sem os pais. E a gente não viu. A gente estava ali só eu, a Karine e a Júlia, a Joana, brincando ali, conversando. E parou esse carro de polícia na frente. De polícia de bombeiros, com a senha ligada, tudo na frente. Na nossa frente. Exatamente na frente. E quando eu falei, deve ser um treinamento, né? E quando eu olhei lá atrás, assim, na arrebentação, tinha duas crianças. Uma de cada lado, assim, afundando várias vezes. E ele desceu e eu falei, Karine, eu vou ajudar. E ela me segurou no meu braço. Não, tu não vai. Eu falei, vou sim. Fiz aquela defesa pessoal da garganta. Eu saí e saí correndo em direção ao carro. Ele estava pegando a prancha ainda, o Salva Vida. E eu cheguei a tempo de perguntar, tu quer ajuda? Ele falou, claro. Por favor, ajuda. E eu peguei e fui. Ele pegou uma prancha e falei, pô, vou pegar o quê? Daí eu peguei e vi aquela boinha. Sabe aquela boinha que tinha aquele... Aquela boinha laranja, assim, sabe? Eu peguei a boinha, botei, atravessei no peito. Saí correndo e falei, pega a menina. Gostei de boinha, então. É, tinha várias boinhas. Tava com as boinhas da lateral e da anca. Fiquei com três boinhas. Só que a boinha laranja, né? E saí nadando em direção ao guri. E ele foi na menina. E eu falei, pega ali, eu vou aqui. Eu falei, até coordenei o negócio. Eu gosto de coordenar, né? Sim, sim. Vai ali, eu vou aqui. E ele saiu nadando com a prancha. Eu fui nadando direto ao guri. Se eu não vou, alguém ia morrer. Alguém não ia dar pra... Ou pega ela ou pega o outro. Porque era uma diferença de, acho que 30 metros, 40 metros de diferença. Muito, muito. E na arrebentação. Aí eu consegui pegar ele, já tava mole. Já tava todo mole. E aí peguei o guri, assim. Foi uma emoção. Depois, vai, me emocionei muito. Chorava, que nem criança. Foi um negócio que eu fiquei emocionado. Porque foi uma coisa que eu não esperava. Porque eu não sou um... Eu sei nadar. Mas eu não sei até que ponto o guri podia me agarrar. De repente morrer ele também. Não sei. Não se sabe. Não sabia o que ia acontecer. Quando eu tava saindo, tem imagem, a Karine filmando. Vem alguém, um adulto também, me ajudar a pegar o guri no braço. Assim, a gente carregou. E foi legal que depois de um tempo, o pessoal da polícia, do Salva Vidas, me chamaram. Que eles, chamaram eles pra nos encontrar e nos deram um colar do Hawaii. Olha que legal. De flores autênticas e verdadeiras, né? E eles nos deram, assim, tiramos uma foto. Foi muito legal. É, eu lembro, eu lembro. Foi muito legal. Foi uma sensação, assim, dos nós. Tu não tem noção. Mas, assim, ó. Mas é atitude, né, cara? É a hora do... Foi, pá! E até que é engraçado que daí eu contaram pro Mike Tyson, ficou sabendo. E daí eu fui no podcast do Mike Tyson, com aquele meu inglês, né? O Mike Tyson fazia assim, ah, tá, entendi. Que legal, Verdun, que legal. Mas fiz um podcast com o Mike Tyson, né? Ele tinha um podcast lá na empresa. Eu lembro, eu lembro. Tyson Ranch, né? Antigamente era Tyson Ranch, né? Que é uma empresa de cannabis. Hoje é Tyson 2.0. Mudou. Mas ele tinha lá o Hot, não sei o que. Hot Podcast, alguma coisa assim, né? Que era fechado e o negocinho pegando. Era o Hot mesmo, é que Deus o livre. Eu vi alguns cortes, assim, do podcast dele com... Tem um dele com... Tem um corte com o Sugar Ray, que é... É emocionante, assim, dele falando e tal, chorando da... E ele falando do conflito interno, né? Que ele tinha e tal. Que era outra pessoa, né? Que era uma pessoa que incorporava nele, né? Isso aí é muito forte, né? Que ele falava que não era ele. Que ele não gostava daquela pessoa também. Ele não gostava também. Olha que loucura, velho. O que você acha que vai ser agora essa... Essa do Mike Tyson e o Jake Paul. Claro que a torcida, Fabio, é 100% pro Mike Tyson, pela história, por tudo. Você acha possível? Eu acho sim. Eu acho que sim. Pelo jeito que a gente consegue ver o treinamento e tudo, mas o cara tem 58 anos. O Guri tá com 27, 28 anos. O Guri, eu acho que o Jake Paul já não é, na minha opinião... Ele já não é mais um youtuber. Ele é um lutador. Sim. De boxe, né? Ele sabe chão também e outras coisas, mas ele se especializou no boxe. Então eu acredito que ele não é mais aquele Jake Paul youtuber. Ele é um lutador. Porque ele treina pra isso e luta bem pra caralho. Agora, o Anderson Silva, agora de Tyrone Wood. Ele já ganhou de vários atletas bons, né? De lutadores de verdade. Então eu acho que... São rounds de repente em dois minutos ou três, eu não sei te dizer. Não saiu a regra ainda. Falta tempo ainda. Vai ser em julho, eu acho, né? Alguma coisa assim. E... Eu vou te falar assim... Mais tempo, mais velho. Magutaz fica. É. Eu acho que assim, o Magutaz, pô, ia ser... Muito... Eu não sei como é que o Jake Paul vai se comportar. Não vai ter respeito zero de vamos lutar azar, vamos nocautear. Ou ele vai ter aquela coisa do... Puta, o Magutaz na minha frente é diferente, né? É uma sensação diferente. Puta, mas você não acha que vai ser um pouco... Show? Não, eu fico pensando assim, quando a gente teve a oportunidade de assistir o Vitor contra o Holyfield... Boa. Pô, eu falei, cara, pra que que fez isso? Eu não acho. Eu já tô... Eu não concordo contigo porque assim, ó. Tu sabe que não sou amigo do Vitor, não tenho zero contato com o Vitor Belfort. Acho ele um excelente lutador, né? Como pessoa, eu não posso dizer 100%, mas pelo que dizem assim, não é muito bem que isso no meio dos lutadores, eu não sei te dizer 100%. Mas nesse ponto do Holyfield, né? Que foi que ele adotou, eu achei certo. Por quê? Porque não se sabia como é que estava o Holyfield. Era uma... Pô, ninguém viu. Realmente um... Mas eu não tô falando que o Vitor tá errado, não. Como ele tocou o gongo, não interessa quem tá do outro lado. Você tem que fazer o que tem que fazer. Mas ele foi criticado muito por isso. Não, mas a minha crítica não é essa. A minha crítica é assim, pô, será que valia a pena botar o Holyfield pra lutar naquela condição? É, eu acho que foi mais pela grana, né? Foi a grana pura, né? 20 milhões de dólares, 30 milhões, alguma coisa absurda assim, né? Mas eu digo, claro, eu não sei como é que tá a situação do Holyfield, eu acho que ele tá bem de vida. Pois é, o que... Eu acho que a luta começou, cara, a luta começou e tem que ser a full com qualquer um. É, eu também acho. Então, nesse ponto, acho que o Vitor tá zero errado. Aliás, acho que o Vitor não tá errado em nenhum ponto disso. Eu tô dizendo a luta, a promoção de expor um cara que, pô, que é um ídolo do esporte, né? Naquela condição, a imagem que fica hoje do Holyfield... É, com certeza. É aquela, né? Com certeza. Imagina o Mike Tyson, que aí é além, né, em termos de imagem. Imagina você pegar a imagem do Mike Tyson, de repente, se destruir, porque é um cara que... 58 anos, 58 anos, né? Mas eu não acho, eu acho que a imagem do Mike Tyson vai ser sempre como um campeão. E eu acho também que, claro que é muito negócio de promoção, dinheiro também, aquela coisa que vão ganhar. Eu não tenho como noção saber, mas é quase coisa de 100 milhões. É a Netflix que tá promovendo, é um negócio de outro mundo, com certeza. Mas assim, falando um pouquinho do Vitor Belfort, eu achei que ele foi, tirando a crítica que todo mundo falou, que ele foi errado, que ele não sei o quê, que ele se... Eu não acho nada disso. Mesmo, como eu te falei, não tenho zero amizade, mas eu acho que ele foi muito bem. Por quê? Porque imagina se o Holyfield nocauteia ele. Não, sim. Imagina, a gente não sabia como é que ele tava. Luta é luta, cara. Mas eu acho que a imagem, se a gente tem uma luta, se o Mike Tyson se apresenta, e eu torço, obviamente, pra que não seja isso, como o Holyfield se apresentou, cara, era melhor ter ficado em casa. Entendi. Mesmo por 100 milhões. Por que vai mudar? O Mike Tyson tá precisando de dinheiro? Eu acho que agora não. Já teve uma situaçãozinha, mas hoje em dia já não precisa mesmo. Hoje em dia tá... Eu acho que mudaria muito. E acho que a imagem dele é tão legal, né, cara, como... Como campeão. Como campeão. Mas sei lá, vamos ver. É, vamos ver. Mas eu acredito... É... Eu acho que o Mike Tyson pode surpreender, sim, um nocaute rápido, como ele fazia sempre. Pode acontecer. Mas tem aquele outro lado, quanto mais tempo passar, vai piorando a situação. E o Jake Paul pode nocautear o Mike Tyson, sim. O Jake Paul, se ele começar a passar o tempo, ele consegue nocautear o Mike Tyson. E, de repente, pela situação ali, vão parar antes, não vão deixar ele cair realmente. Quando sentir um golpe, já para a luta. Dizem que é apresentação, mas a gente sabe que não existe apresentação. Sim, claro que é a mão entrada. Não tem... Então, Tchaliz Broncos. Dos nossos, 100%. Então, fechou. Vai lá próximo dos nossos. Mas é até... Nunca vai parar isso aí? Vai continuando? É, é bastante, é bastante. É, são... Aí, Lair Ribeiro. Doutor Lair Ribeiro. Cara, você sabe que eu conheci o doutor Lair Ribeiro, não conheço ele pessoalmente, mas eu conheci através do Mário. O Mário falava muito dele, né? O Mário Rê. O Mário Rê. O Mário Rê era fanzassa do doutor Lair Ribeiro. Eu não comprava muito a história do que o Mário falava e tal. O que ele falava, o que ele falava? Ah, ele, 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 acho que o Ribeiro falava umas coisas de saúde, né? De alimentação e tal. E o Mário comprava 100% a história. Eu não comprava muito, mas eu acho que ele é um cara que tem conhecimento, cara. E ele compartilha conhecimento bastante. Acho que ele alerta as pessoas de coisas que, né? De indústria, de big pharma, de indústria alimentícia, sabe? Como é que você pode ter uma vida mais, mais natural e melhor. Olha, eu acho que ele é um cara legal, cara. Mas eu não conheço ele pessoalmente, infelizmente. Gostaria de conhecer. Eu também cheguei a falar com ele no telefone. A gente tem o WhatsApp dele, tudo. A gente conversou, mas a gente não deu continuidade de se conhecer alguma coisa. De repente, pode até chamar ele aqui, né? É, deve ser um papo muito interessante. Legal, né? De conversar com ele, né? Acho que é muito interessante. Tem algumas polêmicas, algumas coisas que ele fala, que as pessoas não criticam. Cada coisa que a gente tá falando, né? É, mas eu acho que ele tem um... As coisas que ele fala têm embasamento, né? Você pode não criticar, não... Ah, não concordo. Mas aí quando você vai debater, você não tem argumento. Você fala, pô... É, entendi, entendi, entendi. Boa. Não, você tem que ter argumento pra defender um outro ponto de vista. Eu não vejo pessoas que... Eu acho que ele fala coisas que são contra o senso comum. Boa. Boa, então dos nossos, né? Dos nossos, dos nossos. Vamos lá, dos nossos. Fala, Carlos. Chamou no próximo. Joe Rogan. Pô, Joe Rogan é dos nossos 100%, né? Acho que pelo jiu-jitsu, né? Ele é dos nossos 100%. Eu não conheço ele profundamente, só de oi rapidinho, assim, e tal, e de internet, mas eu acho que ele faz um... Faz muito bem pro jiu-jitsu, né? Fala muito bem do jiu-jitsu, entende o que é o jiu-jitsu profundamente. Muito, né? Entende os benefícios. Eu acho que ele é um... Talvez hoje o grande embaixador do jiu-jitsu no mundo seja esse cara aí. É impressionante. Eu gosto muito dele também. Já conversei com ele algumas vezes, né? Me entrevistou várias lutas, né? E é um cara que fala sempre... Quando fala em mim, ele fala muito bem. É, ele fala muito bem mesmo. É muito legal de ver a admiração. Eu fico feliz da vida, mas como é que eu vou ficar, né? Outro dia eu tava numa... Eu tava assistindo um podcast dele e ele puxou o teu nome e falou, cara, as pessoas não falam do cara que talvez tenha sido o maior de todos, ou pelo menos quem ou de todos os maiores que as pessoas falam, né? E aí ele elenca todo mundo que você ganhou. E o cara que tá na entrevista fala assim, nossa, mas caramba, é mesmo? Ele falou pro Snoop uma vez, pro Snoop, falou pra outros também, mas é muito legal. Eu já vi ele falando algumas vezes de vocês, sempre muito bem, cara. E é legal como um cara que era um... Um stand-up comedy virou o cara do UFC há tantos anos, né? Porque ele tá lá desde sempre, né? Sim. Não, o Snoop ele é bom demais. É, lota e coisas assim de um estádio inteiro. E como é que ele ainda faz, né, cara? Ele é o maior podcast do mundo e continua fazendo as coisas, continua indo no UFC e continua... Acho muito legal. Dizem que ele vendeu o podcast Spotify, né? Vendeu, continua como host, né? Mas o podcast é da Spotify e parece que parece, né? Dizem a notícia que foi por 100 milhões de dólares. Então, eu vi essa história, que foi quando ele saiu da Califórnia e foi pro Texas, que ele tinha vendido por 100 milhões de dólares da Spotify. E agora ele tá saindo da Spotify e tá voltando. Então acho que o contrato dele acabou. Que loucura, hein? Acho que eram 100 milhões por tantos anos. Muito puta que pariu. E terminou e acho que ele tá voltando pro YouTube e tal. Tá louco, hein? Que legal mesmo, cara. Impressionante. Vamos lá, é dos nossos afu. Chama lá pra Carlos, o próximo. Paulo Muzi. Pô, Paulo Muzi é queridaço, né, cara? O Muzi é meu médico já há muitos anos, assim. E, pô, um cara que conhece muito, né, cara? Conhece muito. Também um embaixador do jiu-jitsu, um cara que fala muito bem do jiu-jitsu. Treina também, né? Chegou a faixa marrom agora. E é um cara que tem muito conhecimento, cara, de saúde, assim. Um cara muito legal. Uma cabeça ótima. Inteligente. Um amigo querido. Eu expliquei pra ele o manual do Cagalhão. Acho que ele dava risada. Dá risada. Ele ria muito. Todo mundo tem noção com o rir. Ele é o... Vamos dizer assim, ele é o nerd do estudo, né? Com o estudo, né? É impressionante. Ele é... Pode perguntar o que tu quiser, ele vai te responder por isso. É isso mesmo. É impressionante. E aí é a história, né, cara? É um cara que tem muito embasamento. Então, você pode até discutir com ele. Desde que você tenha, você pode não concordar. Você pode ter outro argumento e tudo bem. Mas ele tem as convicções dele e ele é embasado no que ele fala, né? O cara é realmente muito bom. E ele é um cara do game, né? Ele não é que... Não é aquele médico coxinha sentado até... Pô, o cara é o físico do cara. Ele sabe do que ele tá falando na pele. E as pessoas têm um pouco de preconceito com isso, às vezes. O cara olha o cara fortão e acha que o cara não estuda porque ele é fortão. Eu tenho mais preconceito com o cara que um médico que fuma cigarro, com o médico que bebe, com o médico que é descansado fisicamente. Esse cara é que deveria ser proibido de clinicar. Exemplo zero. Pô, se você não faz pra você, você vai fazer pra mim por quê, né? É verdade. Ele deu um exemplo ontem. Ele é um super exemplo. Ele deu um exemplo. Ele veio com a gente e deu um exemplo de... Que quando ele foi... Tava como médico e chegou uma senhorinha assim. Daí quando o marido... Claro, resumindo, né? Chegou o marido pra falar. Olha aqui... Eu falando pro senhor, né? Pro marido dela. Olha aqui. Até o Seguran sabe de medicina. Achou que era o mesmo segurança do hospital. Ele é muito legal, velho. Vamos lá, dos nossos. Então chama no próximo aí. Rafael Cordeiro. Você é dos nossos afu. É. É dos nossos afu. Essa boquinha que tu botou na foto foi meio de sacanagem, né? Foi. Não foi. Não foi. Mestre, ó. Mestre. Eu tô aqui. Eu tô achando que os caras escolheram de propósito essa fotinha. E tal. Ah, Mestre. Não fui eu, Mestre. Eu juro que não foi, Mestre. Você não sabia. Esse aí sabe tudo, né? É. Ó, piseirão. Tava falando que foi eu que botei o Mestre com essa fotinha agora. Agora tu me quebrou. Não. Agora Deus ali, velho. É o Mestre. A pergunta é, Mestre, quem é o host do podcast? Quem que organiza essa bagagem? De quem é o podcast? De quem é o podcast, né? Eu pedi, inclusive, quando eu cheguei, eu falei, pô, por que você senta daquele lado e não senta desse? Eu falei, o podcast é meu. Eu falei, ah, tá. Então, bom. Deixa assim. Deixa assim, é. Deixa no ar. Não, Mestre é demais. Eu estava comentando aqui, né? O Mestre fez um negócio impossível. Como é que faz o mongolão nível hard fazer aquela papapapapa? A combinação gira, chuta e joelhar, né? Tem que respeitar o querido Mestre. Ele é demais, né? Pô, muito profissional, muito talentoso, pô, amigo querido. O resultado do trabalho do Mestre se resume agora treinando o Mike Tyson. Não tem como o que falar. e eu estava junto no momento que se conheceram eu segui todo o processo e não foi o mestre que correu atrás quem escolheu o mestre foi o Mike Tyson eu estava junto então isso aí, imagina para um coach para um professor como o Rafael Cordeiro um mestre ter essa depois de ter treinado eu, Rafael dos Anjos, Anderson Silva Vanderlei, Crisiborg, Shogun com outros campeões e agora está treinando o 0-0, está louco a trajetória é toda muito bonita acho que ele tem uma história de vida muito legal saiu das zonas de conforto o tempo inteiro e construiu acho que ele é definitivamente um dos melhores treinadores de MMA da história do UFC tu falou agora as zonas de conforto, ele saiu realmente tendo uma chute box aqui no Brasil ir para os Estados Unidos e construir a Kings MMA que hoje em dia quem não falar que conhece a Kings MMA no mundo da luta já está mentindo, não tem como não conhecer a equipe do mestre, Rafael Cordeiro que é a nossa equipe não, ele é sensacional impressionante mesmo o nosso afotinho afotinho mestre você quebrou mestre isso vai ser corte vai o mestre eu vou ligar para ele o mestre quebrou mestre mas tudo bem eu sei que você não é isso aqui entendeu a piseira é contigo é contigo vai lá, a próxima é a saideira aí ó o Roger Inês esse é demais esse é demais eu tenho várias passagens com o Roger a gente tem uma amizade boa grande assim de muito tempo e o pai dele também e tem eu me lembro do Roger cara quando ele começou a despontar no jiu-jitsu na faixa preta e tal e como que as pessoas torciam contra o Roger eu falo cara, como assim por que as pessoas torcem contra o Roger só porque ele é Gracie que loucura isso aí e pô, o Roger é aquilo do estilo que a gente estava falando pô, o Roger nunca falou mal de ninguém o Roger ia lá e pegava todo mundo o básico do básico eu dei o exemplo do Rodolfo para ele ter falado do Roger postura ilibada o cara nunca abriu a boca para falar de ninguém sempre foi lá e sempre ganhou de todo mundo mas as pessoas tinham essa coisa de ser contra a família Gracie e acho que ele fez uma carreira brilhante sempre sempre construiu acho que o Roger foi construindo foi para Londres montou uma academia de sucesso segue segue a caminhada é um cara que fala muito bem do jiu-jitsu viveu tudo eu acho que dos nossos 100% o Roger está com quantos anos hoje? não sei quando o Roger está com uns 40 e pouco é né uns 40 e pouco sempre bem fisicamente também se cuida pra caramba eu brinco com eles o Maurício quando eu era garoto estava começando no Jacaré o Maurício foi um dos melhores faixas pretas do Rolles o Rolles formou 6 faixas pretas o Maurício foi um dos primeiros e tal e um cara duríssimo então quando o Jacaré montou a academia dele o Maurício visitava a gente lá de vez em quando e pô a gente era moleque ele batia na gente como queria não tendo horrível o tempo se passou pô fui ficando né mais graduado melhor tal cheguei na faixa preta o Maurício já tinha parado de treinar e e o Roger não tinha chegado ainda era garoto criança aí depois eu fui ficando mais velho e o Roger foi chegando e aí quando eu fui treinar com o Roger de novo já era horrível pra mim de novo falei cara eu perdi a janela né apanhei do pai do filho não tinha ninguém no meio pra eu bater entendeu mas eles são muito legais são muito queridos o Roger acho que difícil difícil não botar ele como como o melhor competidor de todos os tempos de jiu-jitsu é um cara diferenciado mesmo do nosso afu então foi esse aí o dos nossos e cu de cachorro com o Fábio Gurdiel não teve nenhum cu de cachorro não teve é verdade o nosso tá aliviando demais eu vim aqui hoje pra falar é mesmo aí ó eu tentei achar mas não consegui não achou nenhum não tem acho que os cachorros sumiram Fábio Pou queria te agradecer muito a gente tá conversando há um tempão é muito bom legal o bate-papo né como eu te falei eu fiz o defer de casa ali acordei 5 e meia da manhã pra te fazer algumas perguntas inteligentes boas eu acho que foi boa mesmo foi boa demais foi boa demais é muito bom conversar contigo aprendo bastante contigo sempre Fábio a gente já tem uma amizade há muitos quantos tempos a gente se conhece há muitos anos há muitos anos e te agradeço muito eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar esse bate-papo pra aprender também né sobre o jiu-jitsu sobre a vida sobre várias coisas e eu sempre no final eu faço uma pergunta pra encerrar qual é o sentido da vida? cara o sentido da vida eu acho que é você buscar um desenvolvimento de virtude é você ter uma vida boa uma vida virtuosa que você faça o bem que você se desenvolva no máximo das suas capacidades que você inclua as pessoas nesse desenvolvimento eu acho que é e aí isso passa por várias coisas né como você trata as pessoas como você constrói as coisas ao teu redor né não é muito difícil você fizer só o que você precisa fazer apontar pro caminho da virtude que é exatamente o oposto do caminho do vício né do que é confortável do que é fácil do que é conveniente né eu acho que esse esse é o desenvolvimento pra mim é o sentido aí de continuar se desenvolvendo Pablo, muito obrigado valeu de nós sucesso aí podcast tá incrível obrigado, obrigado galera foi mais um dos nossos podcasts tamo junto e é tudo nosso e nada deles hey